O que é isso, mano? Antes você não chamou de pano, né? É o que eu disse? Eu tentei fazer o cabelo e o pessoal me dar, a gente não chamou de pano, né? Ainda precisa de mais espaço a coisa, né? Ainda precisa de mais espaço. Boa noite, tropinha! Vamos que vamos, bora pra mais uma ladinha. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vamos que vamos. Começou muito rápido isso aí, viu? O lado do céu tá sumindo. Tá, só no mesmo. Você perde de ser comediante, é mesmo? Ah, mas é muito claro que o tipo de celular dela... Então! Nossa, a gente vai muito rápido. Você tem que ver esse cá, menino. Ó, muitos, muitos, muitos. Ah, né? De limpa lá. Muitos não sei lá. Muitos dois times. Quer carne? Toma aqui, ó. Toma aqui, ó. Tá só. Aqui, ó. Tá aí, precisa de botar o cão. Tudo bom, mano? Tô, mano, já... Você já perguntou várias vezes e vê que tem, mano. Não tem, mano. Tá rápido. Oi, Rafa. Boa noite, Cauê. Tudo bem com vocês? Oi, PH. Boa noite, Douglas. Como é que vocês estão, minha tropa? A voa sem fone é tão ruim que a sem fone Tem gente aqui em cima de mim Do outro lado Acho que ele tá te olhando Tá muito do lado dele, tá em short Tô vendo Tá vazumando? Tá vazumando Tá vazumando Tá vazumando Tá vazumando Não, 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 não Boa, boa, boa Deixa eu mexer, deixa eu mexer Deixa eu mexer Não morri Bomba Foi triste A página? Tá vazumando Tá vazumando Tá vazumando Tá vazumando É... Não Vou ficar com a minha magset Tô feliz com ela Eu acho que vi um gatinho O likezão tá aqui ó O likezão está aqui ó Eu tava na outra tela, a tela maior não tem um like Tudo bem PH como é que você tá? Você viu que eu ia gostar, querido? O que você achou? Pronto. Boa noite, chefe. Tudo bem, minha querida? Que bom você por aqui. Tudo bom? Eu tô bem. E você, lindona? Tá beleza, beleza, Biel. Sem problema, brother. O padrinho fechou, brother. Tá embora. Como assim? O padrinho fechou e te mandou embora. Quem é? O que é isso? O padrinho fechou e me mandou embora, mano. Por isso, voltei. O que é isso? Tá desempregado agora? Nossa, eu adoro essa magsete. Quando bate no teu pulmão, você não gosta não, né, meu mano? Bom, rapaziada, a... A gatinha que eu peguei entrou no cil, menina. A castração dela só me esquivou, mano. Agora lascou, meu Deus. Mamãe, foi praia. Por que você vai pra praia, por favor? Ó, provavelmente vocês vão pra praia. Vocês não? Provavelmente vai ser. Eu não vou pra praia, só vou te levar. Acho que ela não vai levar, não. Vai sim. Vai lá na caixa? Já vai de ônibus? Não, que ônibus? Como é que não vai? Você vai ter que ir de ônibus. Tá, eu vou ter que ir de ônibus. Isso. Triste. Parece que é final do ano agora. Nem queirinho mesmo? Nem queirinho. Eu vou levar. Vou fazer o quê? O carro da Paula já tá cheio o comboio dela. Ah, é, né? Tem gente que ir de ônibus da Paula. Verdade. É grande a turma. É grave, é grave. Bem grande. O carro dela já tá cheio. Senão ia dar pra caber mais. Cadê o Rubens? Chegou lá no Rubens, menino? Gerindo o Elch. Rolou com o Max. Estamos junto, querido. Tudo bom? A velocidade que fica, rapaziada. Estamos bem também, Cheven. Estamos bem também. E aí, Wellington? Tudo bem, meu querido? Boa noite. É muito rápido. Eu tô com 1.300 as moedas. Eu tô aqui caçando moedas. Meu Deus. Não, tem tudo aqui moedas, pô. Foi no mínimo que eu bati. É muito rápido, rapaziada. Pra esse personagem, não. Aumenta 8%. A para-fora já tá rápida. É possível só, tá ligado? E aumenta a velocidade de correr também, mano. Não tenho coroa aí na X8. Você viu, Cauê? Minha cadeira nova. Eu vou perder o boss aqui, amor. Senão ele tá comigo aqui, pô. Tô indo. Espera aqui. Vou jogar uma. Beleza. Vai lá, Biel. Ui. Nossa, eu vi uma gatinha. Você tá bem, Rafa. E você? Como é que você tá, meu brother? Obrigado, Wellington. Compartilhão. Deixou o likezão. Vamos que vamos tropiscar. Deixa aquele like. Já estamos a 20 likezão. Ainda mataram o menino, gente. Nossa, dois tiram o meu comandinho. Olha o doido. O que é isso aí, Bruno? Cara, como é que eu tô dando bagunção, rapazera? Olha o meu gelo. Ai, mano. Amor, por que você não ficou lá embaixo? Olha o meu gelo. Por que você não ficou lá embaixo? Não foi. Amor, vamos fazer assim hoje. Não sobe pra cima. Ah, eu não sei não ficar lá embaixo. Matar esse coisinho, não só pra cima. Olha o palo, ei. Mas eu já tava morto. Mas eu tava apanhando. Você voltava pra me ajudar. Eu não sei que você tava apanhando, não. Eu falei. Tem dois mil chame aqui, ó. Me ajuda a descer. Meu hotel aí, ó. Eu só falo logo. Vamos matar o boyzão que você não tá aqui. Cheguei lá, já tá morto. Não, não, não. Ih, não, não. Tá no máximo. Tá no máximo. Tá no máximo. Vou colocar o pessoal. Deixa eu sair pra lá. Deixa eu sair pra lá. Não podia ir pra cima aí, não. Cadê? Eu vi agora. Opa, combinou contigo. Ah, rapaz. Não, pior que a gente acostumava com a cadeirinha antiga. A gente nem vê, né? Oi, Nil. Tudo bem? Como é que você tá? Oi, Brandinha, minha querida. Tudo bom, lindona? Você gostou? Tô legal. Gente, eu fiquei umas meia hora pra fazer isso aqui. 10% de taxa de tiro será convertido em movimento. Ou seja, se você tem uma P5X, 3. Não fica falando essas coisas não, tá bom, Biel? P5X, 3. Essas coisas não pode ficar falando, tá bom, meu querido? Cara, a velocidade, 15%. Que horas? Então, não tem um dia nem hora pra entrar, não, Biel. Ontem eu entrei, porque a gente fez essa linha personalizada valendo o passo. Mas, infelizmente, deu tudo errado. Chegou o Tim. Seus olhos no meu seu. Nossa, Brenda, nem me fale, mulher. Saudade de ver meu moderador com o seu e meus apoiador também. Eu não fumo mais como pão, mano. Como é que é, mano? Boa noite, Luiz. Tudo bem? Vocês já pararam pra pensar que tudo na vida... Na vida. Ganha quem não perde. Perde quem não ganha, como eu. Só perco porque eu não ganho. Rapaz, na vida que eu... Ultimamente, eu ganho e perco, tá ligado? Na verdade, eu recebo uma notícia boa e duas ruim, mano. Tem um amigo que sempre pega desafiante. Verdade, Wellington, verdade. Então, mano, eu não vou... Eu não vou nem perguntar quem é, que pode ser que, de repente, você pague que seja outro. Tá, a gente tá vendo como é que a gente vai fazer, ô... Ô, Biel, porque a salinha não compensou, não. Pessoal, além de trollar, o pessoal demora muito pra entrar. Só entrou 20, cara. Obrigada, Luiz, Zé, o Jardel. O Brenda deixou o like. Tá na minha live. Pede pra Brenda pegar o Discord e... Pra passar o pessoal aqui. Tanto pra aí quanto pra cá. Pra o pessoal já aproveitar já. Pra que Discord? Porque eu vou fazer vídeo novo. Tá escutando, Brenda? Como o senhor não viu, eu vou dormir às quatro, às oito? Tamo junto, Max. Obrigada, querida. Eu já tenho toque. Acho que eu não compro toque. Beleza, Brenda, tamo junto. Boa, foca, não sobe pra cima. Porque eu tenho que dormir, viu? Mas já adorei tudo bem. Opa, obrigada, Cauê, obrigada, lindão. Vai lá, querido. Bom descanso, boa noite pra você e até amanhã, viu, Cauê? Obrigada pela sua presença aqui. Que bom, né? Agora que eu vi seu Facebook foi desbloqueado, né? Vou pedir pra Brenda colocar o Discord aí pra fixar pra vocês poderem entrar no Discord, tá? Quem não tem... Boa noite, Zéuzinho. Que aí eu vou poder, através do Discord, eu vou poder... Já vai, Piel. Eu tô falando com vocês, falando com um grande número de pessoas aí pra gente poder brincar de rumo. Que vocês têm que escutar minha voz, mano, pra brincar de rumo, senão não dá. Meu Deus do céu, se eu for fazer o que aí? Sei lá, não era pra ver o que aí? Sei que era pra ir pra catar a luz. Ó, tá aí o Discord pra vocês estarem entrando, tá, mano? Entrem no Discord, rapaziada, para daqui a pouco a gente poder estar brincando com vocês. O Discord é esse aí, ó. Tá bom? Oi, Maria. Tudo bem, querida? Eu tô bem, e você, lindona? Que bom que você apareceu, como é que você tá? Se eu bater uma olhinha de live aí, ó, mas essa partida aqui, talvez outra, a gente já bate uma olhinha e já vou mandar pra vocês, tá bom? Tem balbó aqui, sim. Até é bom. Inimigo à vista. Não precisa tirar pra marcar. Eu errei o pico. Tá em cima da casa? Não, não, tá no meio, no quartinho. Tá no meio, bem no quartinho. Será que alguém observa, amor? Não sei o que não observa, rapaziada. Então tá no chão, né? Ela só funciona pra P5. Não, funciona pra arma. Eu acho que ela funciona melhor pra arma de SG, tá ligado? Põe com tudo decretando, vai funcionar com todas as armas. Foi tu? Não achei não, Bruno. Para que eu discote, pra ter sorteio de diamante daqui a pouco, rapaziada. Vou brincar, vai ter, a gente vai fazer uma brincadeira aqui na live, pra, pra tá, mandando diamante pra vocês, tá? Tá vendo? Pra mandar diamante pra vocês também. Segundo, pra tá ajudando a gente a chegar nos 80 mil. Isso é o meio, cara. Tá bom? Pra ajudar a gente a chegar nos 80 mil. Pode. E terceiro, rapaziada, pra criar conteúdo, que esses vídeos que eu vou gravar com vocês aqui... Amém. Você também, pô, Cauê. Obrigada, lindão. Obrigada, querido. Tamo junto, viu? Já foi na... Não. Pior que não, Bion, na BGS, não. Tive a oportunidade de ir aí, mas a gente não tinha dinheiro ainda pra poder ir. A gente tentou pegar os ingressos de graça por ser criador de conteúdo, mas também não conseguimos. Já deu... Já tinha acabado. Quem sabe na próxima, né? Rapaz, hein? Não acaba não, é? Meu pai. Ai, ansiedade eu tomei. Não quero não, pode ficar. Algum momento de velocidade de espalho até das armas que já são rápidas. Então, e com veste essa velocidade de espalho 15% vai pra... Pra você poder correr, tá ligado? Então, gente, entra no escórdio daqui a pouco. Vai ter... Vai ter... Vai ter sorteio aí, tá, mano? Não sei o que não. Daqui a pouco vai ter gincana com vocês, tá? Vai ter gincana com vocês. Obrigada, viu, Maria? Obrigada, querida. Tá trabalhando diamante aí, tá, gente? Vamos junto, viu? É 5 quilômetros longe da minha casa. Pertinho, pertinho. Nossa, pertinho. Pra escutar quando falar, vive, morro, morro, vi, vi, morro, vi, morro, vi, morro, vi, morro, vi, morro. Entendeu? Uma das regras. Tá seguindo o E.O. e a Thay, mano. Que é o E.O. e a Thay sempre faz live junto, seguindo o E.O. e a Thay. E aí, se a gente ver que deu certo a primeira salinha, a gente faz mais, tá, mano? A gente faz pelo menos mais umas... Umas três hoje. Na chama de um tiro, eu acho que eu passei por sumir de alguém, mas não pode ter visto. Dá pra fazer umas três hoje, se vocês quiserem, beleza? Lembrando que quem foi o doador foi o Jean, tá, mano? Jean aí, mano. Pois, ah, é isso, cara. Eu já ignorei a mensagem toda, tá de novo com isso aí, mano? Esquece esse negócio aí, Luiz. Se tu gosta, pode ficar pra tu. Tem que ver? Tem que ter na paz. Tem que ter na paz, é, amor, não. A gente vai te jogar. É, não tem isso, mano. Ó, não tô te seguindo, posso participar, pode não. Sou... Ah, o máximo que vai acontecer se você não tá seguindo, é o seguinte, você ganhar e não ganhar. Entendeu? Vai ganhar e não ganhar, entendeu? Tá errado esse teu carro aí, viu, mano? Tá errado, mano. Falta... Falta... Ô, louco. 900 seguidores. Eu comprei um carro, mano? Não tem, só que... Não, né? É que é verdade. Ó, vamos por baixo aqui, vamos matar esse carro que tá atirando. Obrigada, Paulo. O Felipe e o Gerson deixou o like, né? Você mudou 33 likes, né? Para que você bate com o meu, pois aí eu... Ah, eu não sei, Bruno. Se eu for pra lá, eu vou sumir da câmera. Não, faz só pra parar de ficar girando. Mas é legal, tem a cadeira pra girando e deixar a parada. Não, não faz só pra ficar aqui, não. Não faz só pra ficar aqui, não. Eu? Ai! Descobri isso agora. Saca aí, bota aí, bota? Não. Tô ouvindo da do fundo, lembra aqui, ó. Ó o bota. Bota aí? Bateu. Sim, eu tô aqui. Sim, eu tô aqui. Ai! É isso. Aqui mesmo, ele. Não, 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 não. Não, 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 não. Sim, não, não. Sim, não, não. Ah, eu posso pegar nosso aqui, menino. Ah, isso aqui não pode, Bruno. Vai. Mas eu não posso pegar nosso aqui. Vai, Bruno. Vai, você ganhou. Vai pra cantinha. Ah, não sai disso. Não sai disso. Olha o que eu vou começar, mano, filho. Isso é muito rápido, gente. Muito rápido. Não é ganhar isso, eu não. Coloquei a luna, mas não vi diferença. Não, pô, tem diferença sim. Mas é só com arma de base de tudo, tá vendo? Diferença sim, mano. Só não vai pegar. Pegar as tralhas. Não vai pegar de 12, tá vendo? Tem que jogar de 12 e... Se você pegar balbola, eu acho que não compensa, tá vendo? Acho que não compensa. Não tá aberta ainda, mano. Tô esperando aí. Se tiver pelo menos de uns 20 pessoas lá na escola, a gente fala pra criar a sala. Ah, vocês entra lá e fica um minutinho. Deixa a silenciada lá, mas fica um minuto, viu? Se tiver pelo menos de uns 20 pessoas, nós direita pra criar. Se arma tá boa, você viu? Eu gosto. Eu não sei dar M4. Deixa eu lá, rapaz, Joron. Mas eu acho que dá pra jogar de P5 e alvo. Obrigada, Ivan, pelo likezão, bro. Tô trouxendo aqui. Eu acho que P5 é alvo. Não abre a mochila, não me peixe. Mano, o cara me dá tiro na cabeça de Barret, meu. Foi na cabeça também? Tá bom, vai lá, Bia. Obrigada pela presença, meu parceiro. Obrigada, porque a senhora está no máximo. A senhora está no máximo. A gente tem que estar no máximo também, rapaz. Aumentar 8% da velocidade de disparo, tá ligado? 8% é bastante coisa, mano. Obrigada, Fagner. Deixa o likezão. 8% é bastante coisa, tá ligado? 8% é 8%. O pau de galera. Ai, meu Deus do céu, né? É dois seguidos já, rapaziada. É dois seguidos. É dois seguidos que eu perdi o ponto. Ai, gente, que horror, né? Eu vou derrubar também. Eu vou derrubar também. Eu vou derrubar também. É uma esbagaçada. Obrigada, Michael, Paulo, Felipe, Gerson, Maria Eduarda, Wellington, Adriano, Luiz. Deixa o likezão. Michael, compartilha. Obrigada, galerinha. Vocês estão chegando a esquecer aqui. Like, tropa. O vídeo tá muito papudinho, você tá lá, rapaziada. Muito papudinho. Gente, já vai entrando no squad, já vai ficando lá, vai marcando posição. Entra lá na call lá do... Ó, eu vou ficar na call lá. Deixa eu ver aqui, ó. Sala personalizada. Tem quantos membros aqui, ó? Vou colocar na reunião. Aqui, ó. Pronto. Sala personalizada. Aguenta 50 membros. Eu tô lá na call. Entra na call. Vocês entrando, a gente vai e faz. Ô, Breda, fica tirando e colocando no squad. Acho que deixar fixado não vai dar muito bom, não. Deixar fixado não vai ficar muito bom, não. Não, mas aí, pô, tem que pegar arma com bastante disparo, mano. Ela vai aumentar o disparo? Vai. Mas tem que ser arma com... Vamos que vamos, galera. Pega uma escasinha com o 3x. Escazinha com o 3x. O 3x. Pega uma P5. P4 também, por favor. Ah, não. Então, entra lá, rapaziada. Eu quero ver vocês no Discord, tá bom? Eu quero ver vocês no Discord. Mano, tap da hora. Gratula, xoxô, GG. É nóis, ué? Eu tô lá esperando vocês, tá, mano? Vamos que vamos, Tropa e esquece aquele like. Vamos lá no Discord. Se tiver umas 20 pessoas, nós já paramos agora e faz essa. Valeu mínimo 100 pessoas. Aí, Tropinha, a gente já mandou o Discord aí no chat. Pra vocês que estão podendo entrar aí, ó. Que a gente vai fazer uma salinha aí premiada pra vocês valendo diamante, tá bom? Vão entrar no Discord lá. Já vão garantir na sua vaguinha já. Aqui, ó. Daqui a pouco tem salinha aí. Vamos que vamos, hein? Mas só vai valer quem tá seguindo e quem tiver dentro do Discord, beleza? Vamos que vamos. Obrigada, Cleidson. Deixou o likezão. Divertimento. Obrigada pelas estrelas. Vamos ver, tô aí, mano. Vamos lá. Ó, gente. A gente já está de formação 75. Vê se não chegou a estrelas pra vocês aí. Dão uma riadinha se não chegou a não estrelas pra vocês. O nariz tá coçando demais. Dão uma riadinha aí. Aí, aí, aí você se encontra. Sua batalha e seu estilo. Vai aqui, né? Vai aqui fora. Vai aqui fora. Vai aqui fora. Valeu, Daniel, Alejandro, Lucas, Lombardo, Ismael, Jonas, Maurício. Vai aqui fora. Vai aqui fora. Bum, bum, bum. Pessoal. Pum, pam, pam. É, às vezes chega, né, mano? O Willow, Willow. Uh, Willow. Ele tocou uma foto. Bocou a foto com a mãe dele. Foi? Claro. Ai, que legal. Tá aí, pô. Aí sim, ó. Boa noite, Ismael. Tudo bem? Isso é verdade. Difícil você ver uma criança hoje em dia que quer tirar foto com o Katnick. Como assim, Cleidson? Tem 53. Acho que... acho que bugou, tem 51 10 não posso que eu caí em cima da plataforma achei o cara tava sem arma ele tava dando soco ai do nada ele puxa a mic 7 avisa né pô, a gente tá jogando juntas pra você avisar, passar a calca um cara aqui comigo, eu tinha voltado, eu tinha te ajudado você falou que tá sem arma boa noite Cleiton, tudo bem? mas calma calmo, tô falando que você tem um você falou que tava sem arma cal é calco, cal é calco tem cara comigo um impulso, ah o cara tava sem arma que não sei o que, mas avisa o cara tava sem arma pra mim ia dar tudo certo eu não vi quem tava com ela igual na partida passada ao invés de vir pelos contê acho que em ponto você foi pegar aberto que contê né meu filho igual na outra partida também que contê né meu filho que tá na aberta de novo então evita pô tá vendo que eu tenho que entregar a conta se eu ficar só perdendo será que eles morreram logo de início Cleiton? vamos que vamos tropinha não esquece aquele likezão obrigado Adriana, Ismael, Cleiton deixa o like já era mesmo amanhã tá trabalhando agora mano trabalhando, o tempo livre ele faz trabalhar mais ainda amanhã tá lendo agora eu acho que não oi meu filho oi 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 esse negócio tá pegando fogo é a personagem nova não importa muito fazer algo que eu tô comando oi Marcelo, obrigada pelo fortalecimento querido Tamo junto, boa noite Não pode, menino Como é que vai tá o nome do Discord? Coloca o Brené de novo, Brené Coloca de novo, Brené Ó, quem quiser o Discord, só falar aí A Brené vai colocar no meu fixão pra vocês, tá bom? Pra você que tá dentro aqui É o Peralta, Bruno Você lembra do Peralta? Não sei, você joga direito Você vai passar o pau Vou ficar aqui mesmo Oxi, não consegue dormir Mas esse mal saiu Não te dá muita sorte Não dá muita sorte não Toda hora que eu pego na bunda, você vai ter que passar assim Tá por o quê, mano? Luminésia? Game, manito Olha, tem um menino aqui Eu tô observando Embaixo tava ali Nico de loot, né? Não, pô, não me faça falar Que bom, né? Essa não tá pesadaço Ave Maria, tá pesadaço É que você acorda bem cedo, né, Wellington? Tá certo, meu querido Boa noite, bom descanso, obrigada pela presença E, viu, meu parceiro, obrigada pelo fortalecimento Acho que eu vou morrer Oxi Aí, aí tá bom, hein, amigo Pega a bola, seu corno Pegou Agora vai Olha, nem atravessa não O negócio E aí, Bruno Osvaldo E aí, atravessando as paredes? Tá lavado, hein? Tá lavado Tá lavado, rapaziada Como é que ele tá me acertando em mão? Nossa, que na parede não Você falou que quando você sumiu da live O Bruno tava com 79% e ele disse Ah, foi mesmo, falou Falou, falou, falou Falou, falou, tava lá Tá na sua esquerda Que? É, sua esquerda tinha cara Quando você passou o olho Dá um tchau de cima da cara Não tinha Soco de maior pujá com iogurte Soco de maior pujá com iogurte Eu e igor Aqui na fala do esporte Pegaram? Eu e igor Se vocês tem ideia Se eu e igor aqui, ó Depois vocês estão falando Que é essa Pegaram Que é o diamante Que eu não passe nada Eu quero Que vai fazer O meu povo não tá acostumado com isso Eu quero fazer Pegaram só O Sigma Tá ficando Oh, pecado Um salve aí para o pai do Cauê O Silva Martins Um abraço Um beijo Aí meus parabéns Tamo junto Eita, 49 anos Tem a idade do meu pai Eita O Child's Xinguinique Modern 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 Nem tá Tá travando O celular Então Saiba aí para o Paraíba, mano Tá muito calor na Paraíba, mano Tô enfrentando o calor da miséria Tem Retirador até lhe dado Na perna aqui, ó Retirador até lhe dado Na perna Essa nova personagem é boa Se você jogar Palma desse nível Você vai liberar Pra geral mesmo Vai É bom aí Vai É bom aí 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 Eu vou colocar aqui também Eu comprei um Shoyami Última geração Achando que era hype E roda nem Fortnite Oxi Oxi Então você comprou um Shoyami errado É isso que eu falo Você comprou um Shoyami errado Tensão não Comprou um Shoyami errado O que você comprou, mano? Última geração Que não roda nem Fortnite Se o meu é de 2018 É no final de 2017 Ali, ó E o meu já roda Fortnite Ainda roda Fortnite Última geração Última geração Essa última geração Tá errado Aquele boteco que passou aqui Nem noteou Por isso que eu te falei Cai aí É o cara que correu aqui Ele não correu aí não Ele tava lá passando Na casa verde Lá atrás Onde tem a caixinha Onde o GDC A gente tava jogando O Tavico E o 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 Deixa eu ir lá pegar Restos de bosta Não, ele tá inteira ainda O 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 Como é que é? Oi Felipe, boa noite Obrigada pela 5 estrelinha Que isso, minha querida Tamo junto Obrigada pela força Boa noite, Débora Tudo bem, Nendona? Tamo junto, galera Obrigada aí, viu? Feliz novamente Tamo junto Amo que vão, Tropinha Obrigada, Martins Luciano Débora Moisés Daniela Inésio Luciano Deixa o likezão É quase que eu falo Vacinei, entendeu? Toda vez, toda vez Levar o Vacinei Como é que faz Vacinei? Tu olha assim Dá aquela batida Rapidinho Tem aquela Assim, sabe? Dá só Olhadinha Aí já Já fiz Que é Vacinei Até o boss Agora, eu acho Capaz Eu não compro Esse celular Com perigo Não, né Nendona? É claro Tenho certeza Com isso Não compro Esse celular Com perigo Não O ruim Que hoje em dia O pessoal Fazer muita Rápida É de celular O meu É de E aí Zéuzinho Oi Boa noite Tudo bom? Ixi Maria Acabou meio gelo Voltar de AW X E aí Tá bom então Vou fazer uma visita Amanhã cedo Para o dia Das vezes Que corri na minha vida E você não vai dar Pra eu fazer o exame De novo Fazer exame? É isso que não pode Do nada Brota uma coisinha Aleatória Né, Izel? Ai Tá coçando tudo Ninguém 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 Desfoge O papo É Ninguém Hoje Só Pessoal O paciente Tá dentro Não é possível Deu ter passado Obrigada Ricardo Edmar Deixa o like Eu me estressar Mas aprendo a jogar Mano Morri três vezes Estressada E aí Eu começo a desandar Já é de missa Valeu Fran Valeu 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 Ai Obrigado Giovanni Jairson João Vito Obrigado Jasmin E aí mano Pocophone F4 Se não me engano Mas aí Ela é muito grande Pra calça Oxi Né Pra calçar Estou num TED Uma vontade de comer Algo diferente Nossa Nem me falem Também tenho vontade De comer algo diferente De vez em quando Uma pizza Tipo assim mano Ela é muito grande Pra você carregar Pra você botar no bolso Como é que é Entendi Não entendi Essa aí não Muito grande O celular pra calçar A desvantagem Pode tirar De seu celular É a construção Com certeza Com certeza Muitas vantagens Olha o Carlos Seja bem-vindo aí O Carlos aí mano Muitas vantagens É uma vontade De aprender a voar Verdade né A pessoa que legal Aprender a voar Você vai passar Quanto dia na praia Você não vai não Quantos dias Você vai passar Sei lá É porque a gente Tem um monte de animal Tem um monte de que De animal É Não sei Ah Muita grana Você vai ganhar Muito grande Errado Errado Sua batalha Seu estilo Tem pacote de skin Fechado Fala que pode abrir Um abraço Um abraço pra vocês Tamo junto Eita Coisa boa O que você acha do A Mano Eu aconselho Vocês vão pegar Da linha A Fazer Ah É da linha A E da linha J O que você quer gastar dinheiro Contra S Contra S Contra a linha S Ou da linha Norte Vocês não vai ter problema Eu prometo vocês Agora você pegou Da linha Norte Beleza então Eu vou dar uma olhadinha Obrigado Wesley Gleisla Deixou o like Deixou o like Lionel Kenneke Deixou o like E a Gleisla Começou a seguir Seja muito bem-vinda J5 J7 J8 Eu peguei o A8 Passei muita raiva O A7 dele era até bom O A7 era muito bom Mas o A8 O A8 quando eu peguei Já era uma merda Não rodava nada O A8 Da época Eu vi o pessoal Reclamando do A10 Do A20 Então já Eu pensei Não pegar Não pegar o celular Não deu de novo Fica bugando o áudio Faz sentido Faz sentido Maria Só que foi jogando Com ele Esse dia Tava jogando Tinha dois mudos Para me lembrar Da minha sobrinha Boa noite Gustavo Tudo bem querido Como é que você está? É mano Estamos quase Rapaz Chegando aqui O esquema Você fala Ligar para o Juim E fala Ô Juim Bota a racional Para os gatos Cachorros e galinhas Obrigada Sei não Sei não Eu vou ter que passar Final do ano Não Vou ter que passar Final do ano Não sei como é que vai ser Depende do dia Que meu pai pegar férias O A50 O A50 serve não Melhor é um pouco O meu é um pouco Quase que eu Um tempo nesse Quase que eu peguei um A50 Para a Natasha Bonito hein Eu sape que eu não tinha dinheiro Na hora Se não Que a maior Valeu Tô com 300 Para comprar um Blazla Blazla Vou comprar gílio Pode ser que não Essa minha Mas acho que o Matoal é melhor Eu estou bem Gustavo Também estou bem Ele tem seus pontos Fortes e fracos E você Como é que você está Meu parceiro Com seus pontos fortes e fracos Mano Eu vi a experiência Tipo que o Matoal agora Foi bem Assim Foi das melhores não Sabe Foi das melhores não Então Pois é Pois é Vou colocar a energia Passando pra nada Foi isso Como eu falei Pode ser comigo Se eu sou lá que eu peguei Situação Se eu sou lá que eu peguei Hum Que não morra não Falei Que não morra Que não morra Que não morra Vou procurar meu colete Olha a Isabel aí Sejam bem-vindos Pessoal Não Se vocês Sempre compararem A linha 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 Coisa Boa então Gustavo Tamo junto As cara Trocou em cima Do novo Deitou Esse X1 Aí eles vão se matar Já Ô Vá pra dormir Neligero Pra mim que a voz do Bruno Não fica grossa Mano O pessoal falou Que é a live do Facebook Que tá acontecendo isso Não só na minha live Olha as lives Eu perdi O pessoal Já me deu capa Não vai só na minha Em todas Tem um Tem um Boa noite Bebelzinha Tudo bem Acabei o cachado É bonito Só dá trabalho Da bichinha É pô Tá Mas é lindo Duda Eu tô estudando Eu vou fazer minhas compras Obrigada Elias Bebel Wellington Abdu Deixa o like Obrigada Gustavo Victor Wesley Deixa o like Vamos que não Troque Se tem um like Bora bater Rapidinho Aí meus queridos Não tem lugar Para usar a placa de captura Que é o suporte Para dar dendido Que eu Que faço live Preciso muito Não é que a voz Fica grossa É que as vezes É como se estivesse Diminuindo a velocidade Da live Aí a voz Muda e fica Desse jeito Que ele falou Caraca Minha mira Passou retão Duas vezes Não sei disso não O cara Não tem esse cara Dois Hã? Não, vou usar Esse cara Eu não quero não Obrigada Elias Deixou o like Você viu Que o Wyd já falou Que eu falei Não Caraca Não é que a voz Fica grossa É que as vezes É como se estivesse Diminuindo Diminuindo A velocidade Da live Aí a voz Muda e fica Desse jeito Que ele falou Ai Que desce É É O mato Ele 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 O次 Ele Ele Ah igual esse boss é nosso hein tio, sai daqui todo mundo acho que ele não faz alguém para o Bruno, corre aí Bruno vai olha se você pega essa casa aí e aí amigo tudo bem querido como é que você está eu tenho cabelo cacheado e muito difícil de cuidar mas sempre minha mãe compra os melhores ai que gelo lindo cara deu meu do fundo pega essa boa bola aí hein oi Sandrinho, seja bem vinda família Sandrinho olha eu riquei olha, valeu mentira de bom que bonzinho aí mano, dá dois madalhos riquei vamo vai gente, deixa eu ver aqui mano, você não vai falar né não vai cá ai que bom, ta vendo o ruim do cabelo cacheado é que gasta muito mas quando arruma fica lindo eu acho que o mais difícil é você achar o produto que se dá com seu cabelo acho que isso é o mais difícil mas depois você acha já era só dá de sentir aquele cabelo cacheado no meu rosto eita isso que não foi era bom cheirosinho o bom do cabelo cacheado que é sempre cheirosinho né cheiro de creme nim ui salvado aqui e nem só Damião tudo bem querido obrigado Emílio o Elias deixou o likezão vamo que vamo trofins que é de check aí like ele esta fortalecendo a livezinha ai Amor, eu acho que dá um bugão. Sim. Pô, a história de bugarzinho, mano. O cara da mota tem até tudo. Eu já tiro anelinho e tiro carro de bola. Só dois ali. E o Zé Motocchi tá lagado? Nossa, muito lagado. Eu vou me matar, cara. É porque eu usei a bordo do inalador. Eu vou me matar, cara. Eu vou me matar, cara. Eu vou me matar, cara. Meu pai. Tô com três aqui, cara. Morre, miserável. Olha o resto. Tá lá em cima. Tá lá em cima. Não. Tá lá em cima. Eu não deitei o daqui. É porque eu não ia deitar esse cara, gente. Eu ia querer me levar, tropa. Teve uma guerra aqui. Tô com a cabeça pra não gastar mais com o cabelo. É isso que não pode, viu? Eu ia botar seu rodo de deitar toda hora. Aí ia ficar lindo. Maravilhoso. Isso que do porra. Você é doida, pessoalzão. Ainda passa aquele negócio pra deixar parecendo um espelho, sabe? A careca. Aí o pessoal vai te olhar. Pá! Já. Já tive, Maria. Já tive o cabelo cacheado. Na verdade, meu cabelo era ondulado. É que eu modulava os cachos. E aí, gente? Não entrou ninguém no Discord lá, irmão. Mas depois, quando fui ficando mais velho. Não fui querendo mais ter trabalho. Aí eu fui fazendo progressiva. Não foi ninguém no Discord. Comentamento. Humm, sei lá atrás. Aí eu fui fazer isso. E só eu... Só eu vendo aí e Igor. Comentão. Só eu vendo aí. E tem um Conan. Conan com a gata nilva, que eu acho que é um cagulho. Obrigada pelas estrelas, mano. Deus me abençoe, claro. Mas eu não me arrependo, não, viu? Muito mais prático com o cabelo liso. E eu gosto muito. Olha a moto vindo. Ah, é meu último gelo. O quê? Não vou mais descer não. Só não cai que eu estou sem dinheiro. Deixa eu luxar esses guribaldos aí. Calvão é isso que não pode. Não tinha ajuda não. O cara da motinha já chocou com a moto. Com certeza. Esse nível 3 é a pena mesmo mano. Nossa, 10 inalador pelo menos. Ó, tá o desforje aí mano. Tá o desforje aí ô Savage. Tá o desforje aí mano. Vocês devem entrar na calma rapaziada. Por isso que eu não tenho. Eu acho que é só lá pra gente fazer. Tem uma vez. Tem aqui o da esquerda. Tem um do vermelho. O cara da motinha tá dando cuidado. Cuidado que os caras da motinha atropelam que ele tá muito, muito atado. E nessa torre aqui, quero ver. Acho que atropelou alguém. Falta lá dentro da hora. Hum hum. Acho que o outro tá indo ali ó. O outro tá indo ali ó. em seca e o outro tá indo ali ó... Cuidado a... Cuidado brinão. Acabou o vídeo, o rack o lixo. deito ele? Ficou vindo usando o rack aqui e fica morrendo ainda. Travessando... Travessando tudo. Tá horrível. Agora o Maneira. Não dá uma raiva mano. Clica rapaziada. oi 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 e isso não pode não fica o botão de agachar e deitar o meu de agachar vai brincando aí Zé, você vai ficar calmo aí. Tá bom, vai lá, Dudu, Duda, posso que eu falo Dudu, vai lá, Duda, tamo junto. Beijo, minha lindona, obrigada pela sua presença, bom descanso, lindona. Tem, ó, eu, Índia, o Igo e o Kaguya, tá, mano? Então só tem nós três lá, vocês precisam estar entrando lá pra eu poder fazer. Como é que vai ser a saga? Gincana, como é que é a Gincana? Calvo o que ele disse. Vou fazer um vivo ou morto, vivo, morto, morto, vivo, morto, vivo, morto, vivo, entendeu? Pra isso vocês precisam estar me ouvindo. Faz o calvão, o calvão de três, que tu pode ver o calvão. Calvão é tudo? Mano, esses vocês não prestam. Mano, pior que apareceu uma mulher desse no programa de televisão com um calvo desse no meio da testa. A Estelon, pois é um lindão, cara. Oxi, vai atrair várias cacheadas pro seu caminhãozinho. Obrigada, Jardel, Flávio, Emílio, deixa o like. Vamos que vamos, tropinha. 64 likes, hein? Não esquece de deixar aquele likezão, não, galera. Queria conseguir ficar com essas orelhas, mas não dá. Espera, acho que vai dar sim. Só aumentar o... Acho que a gata tá gritando. Ok, eu sou o Gil... Gilbando tá lá, ó. Gilbando tá lá. Na verdade é um lit, né? É um lit. Não, não. É isso, só brota lá, rapaziada. Pra vocês participarem, tem que entrar lá. Tem que ter no mínimo 20 pessoas, mano. No mínimo 20 pessoas pra gente poder fazer. Cala o capôzinho, rapaziada. O capôzinho, que bom, capôzinho. Como é que tá? Essa alegria, o sucesso é bonito, milho? Militão? Deu certo, ó? Aí, capôzinho. Tem que passar aquela sessão pra mim, capôzinho. Quanto você cobra pra pegar pra fibra o bloco? Tá, mãe, das vezes em pé mesmo, que dura... Durou, porque nós já voltamos. Não, mano, aquele dinheiro em pé. Aqui, ó. Não, chega em pé. Mano, o certo é pra cair em pé, sabia? Certo. Ficou legal. Sua batalha. Obrigada, Edivaldo. Wanderson, deixa o like. Se não cair da minha cabeça, eu fico. Acostumei, tá ligado? Eu tenho a sala, se precisar. Eu também, ô, Iaba. Quero que chegue logo dia 20. Por que, Damião? O que tem de especial aqui no dia 20? Manda o Bruno fazer. Sai fora. Não consegui nem olhar na cara dele. Ele ia falar, sai daqui. Eu cortei que a Ecke uma vez, ela já ficou revoltada aí, ó. Não. É que eu vou ter que adiantar a sala. Tô parecendo um presidiário, gostei. Falando, Damião, agachada é melhor quando tá muito perto. É, certo. Tá muito perto é bom que diminui a alcança, tá ligado? Eu vou ter aqui, ó. Tem gente que eu tinha que ir lá em cima, já. E aí, os dois mata-pato. Quase que eu não acerto o buraco do varego Nate, né, gente. Eu tô no pano agora, mano. Eu tô no pano agora. Aí, quando eu tô na trocação... Eu tô no pano agora, eu tô no pano agora. Isso aí. Onde que tá, Capo? Você tá na alegria, mano? Ô, Capo, você tá treinando, Capo? Eu tô treinando pro... Pro campeonato lá? Tá treinando pro campeonato de pau gás, mano? Se você quiser sal, eu tô vendendo, diz que não pode, até nada, tem mais sem sal, não é sem sal, tchau. Vou falar que eu vou vender a minha sala pro dor real, cada um. Sem sal, quem tá falando, já tem sempre pouca sal. A bexiga. Não, ele tem sempre pouca sal, sempre parinho, sempre pouco, sempre bastante. Sente bastante, é? Sente bastante, é nosso, viu? Como não, Ronaldo? Por que você não tá participando do campeonato? Caraca, pior que passou na minha noite. Por que você não vai participar do campeonato faldaz, mano? Né, o capoz, o capoz tá lá, ué. Ó, o capoz tá lá, acabou de falar, ó. Eita, amor. Por que não... Ele foi que não tá treinando. Ah, ele não tá treinando, é isso? Não tá treinando, não é isso? Não tá treinando, não é isso? Hum, eu vou ter que falar do carro. Você acabou de perguntar isso pra ele. Com arma com chip, é verdade, né? Tem que ter pensado isso também. Eles deveriam arrumar isso aqui. Eles deveriam arrumar isso aqui só brilhar pra não ficar tirando. Muitos, muitos, milhões de milhões. Muitos, muitos, milhões de milhões. Eita, não tem nada. Não tem nada. Eita, não tem nada. Eita, não tem nada. Eita, não tem nada. Tá em cima, tá em cima. Eita, tá em cima. Eita, o que tá aqui é qual? Eu vou descer, vou descer. Eu vou descer, não tem nada. 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 Eu acho que alguém deitou ele, que ele sumiu aqui. Evita, evita essas coisas pra lá, evita o Leandro. Pra gerar discussão. Não tava sabendo, como que não, pô? O, o... O... O Zezinho falou que te avisar, mano. Se eu não me engano. O Zé... O Zé foi o Lima, mano. Que falou que te avisar. Tá ligado? É o campeonato Fall Guys, mano. Valendo 8k. 8k de down. Tá ligado? Tá, mano. Como que você não tava sabendo? Você não acompanha os negócios não, hein? O Zé, os caras estavam... Vou dar torcer pra seleção quando o Dorival e o Junior for o técnico. No grupo do Facebook... Ele vai voltar a ser técnico? Dorival. Vai jogar Fall Guys? Sabe, Gabriel? Que bom, Gabriel? É só fazer a inscrição, mano. Deixa eu me equipar aqui. Eu tô confiante que o Brasil vai ser campeão. Vamos que vamos. A gente tem que ser campeão. Faz anos e anos que a gente não ganha, hein? A gente tá precisando de um título aí, galera. A gente tá precisando de um título aí, galera. E aí, Gabriel. E aí, Gabriel? Tudo bom? Gabriel? Boa, mano. Oi. Que mina, meu filho. Que mina, meu filho. Tá desastrado mesmo, hein? Quer saber o pior? Hum. Nem que eu encontrei. Aí, mas é um boteco da Garena mesmo, viu? Eu vou levar aqui. Mas o Fall Guys não dá pra jogar no celular, tá ligado? Vai ser a versão de PC, mano. Vai ser a versão do PC. É, eu conhecia que vai ser a versão do PC. Ainda bem que você tinha perguntado. Olha lá, aqui é o Rafa novamente. Tudo bem? E aí, o som? Tudo bom? Como é que você tá? Boa noite. Você vai pegar os kits aqui ou não vai? Eu peguei o kit aqui, não. Eu vou subir. Ele não vai voltar a ser técnico, ele é técnico. Ele só... Peraí. Peraí. Eu peguei o kit, não. Eu peguei o kit, não. Eu peguei o kit. Eu peguei o kit. Eu peguei o kit. Ah, então... Vai crescer agora, mas eu peguei o kit. Eu peguei o kit. Cara, eu acho que o maltrado tem que me dar. Eu peguei o kit. O kit. Deitou daí? Não, eu tô fazendo Acho que eu não acertei, mas não paguei o comentário Porque o rapaz xingou É, mas se começar a xingar do chat aí, ó Eu passei de live hoje, porque eu passei de live hoje E vi gente brigando E pra que é isso, Jesus? Vi gente brigando Um caso de candidato Não teve nenhum Ele sorta, tem que ir embaixo de mim Tá embaixo Acho que ele é lá na torre Eu acho que tá lá na torre Ela não tá na ponte Tem outra tirando? Acabou minha baixa aqui O cara ainda tá salvando Irmão, foca nesse bicho logo Tá daí O cara ainda tá na torre O cara ainda tá na torre Meu pai, o negócio já acabou faz tempo Só atual campeão Ele é técnico Ele é só o atual campeão da Copa do Brasil e da Libertadores Só Só, liga Isso que eu quero ver, você distribuir na igreja Só felicidade, rapaziada Tristeza Não fica no chat que você não acha que você não dá certo Eu não achei também Eu queria Olha o Rafa Ela e o Sonho de Valdo Deixou o like O Anderson também Tamo junto Galera Já são 69 likes Vamos que vamos Consegui deixar as urenas na cabança Que bom Boa noite, Ed Tudo bem, querido? Querido Galega tá nessa vibe Chateada por causa de Que nem papo comigo Acho que é isso Não pode Pelo menos a gente pode fazer nada, né? Só tem que aceitar Tenta conversar com eles, eu GG, Ronaldo, tudo bem, querido? Obrigada, Ed Pelo likezão O Ronaldo também deixou o like Tamo junto, galera Não E aí eu fui ver aqui na minha cidade Aqui com o 960 Você já foi candidato, tá ligado? Candidato de Deus, sim Como é que se fala? Como é que se fala? Pra ver ali Deu pano no sistema Vamos evitar esse assunto Vai, Bruno Tenho paciência não Deixei pra lá Esse que não foi Não, mas não tô falando As coisas que eu falei Porque aqui o que sai foi assim Tá ligado? 960 A gente leva essas coisas muito a sério Misericórdia Pra quê? O cara não sabe nem que você existe Tropa Para com isso A gente conversa Então tá Não Realmente Tem que esperar um pouco A poeira baixar, né? Tô tão feliz Que aconteceu, Rafa Conte pra nós Minha boca tá descascando Pra descascar Nesse calor da miséria, menino Eu e o meu Isso aí Valeu, André Aí, ó Rafael, Antônio Tô deixando o likezão Vamos, rapaziada No likezão Vamos checar com 400 anos Mano, eu confio, mano 400 anos Eu tô falando o número 1 Eita, Ed Que é isso? Rapaz Como é da onde? Como é da casa principal O cara botou 10 quilos de mina aqui Só pra você saber Onde vai? Pra seguir Essa lenda Não, cara, ele morriu, mano Não, cara, ele morriu Como é que eu não posso tirar A arma da mão Cadê esse cara? Hum Não gostei disso, não Já tô tentando matar A amigo dele, mano Uma briga pra que eu se... Ai Será que você tá numa enrascada aí? É a do gás Ai Tem um azinha aqui De anjo Tira A arma da mão A arma da mão Cara, ele sai dentro da loja, mano Que bicho Esse tá brilhado Você viu, mano? Não morreu o carro não Oi, Gabriel Opa, eu calei do gás dentro da loja Esse que me enviou seu aniversário? Opa, vamos ver quantos anos, Rafa? Deixa eu brigar com a laica aqui, rapaz Deixa eu brigar com a laica aqui Já pensou? Já brigou? Deixa eu ver aqui, rapaz Eu só vou brigar com a laica aqui, mano Gente, lembrando que o discoide tá aí Pra vocês entrarem Pra daqui a pouco a gente poder fazer a sala, gente E chocar como assim, Ed Pega biscoito pra eu Se Ed Vamos que vamos Tropa, esquece aquele likezão Vinte Opa, tá novinha aí Coisa boa Poxa, porque tá chorando Tem que tá feliz Na flor da idade Vintão Ó os mosquitos Essas orelhas Ficou legal Eu não sei gostei Das minhas orelhas Pra não ficar cheio de pó Que eu fico coçando Poxa, como assim, Rafa? E o Bruno que tem vinte e seis Não tem também Queria eu ter vinte Você arrombou o lugar Você passa as coisas também não, né? Por que que aconteceu? Ah, é que eu tento comer Ficou preso ali Ficou preso ali Olha que mordendo ali Você não deixou Eu não deixei? Só espantei ele Vai continuar voltando Agora vai pensar três vezes O extinto leva o animal até a morte Ah é? Tem um gato aqui, rapaz Tá vindo aqui em casa Todo dia encheu o saco Todo dia que tá vindo Encheu o saco Bate nos meus gatos Eu pensei que tava brigando com Com o Zaraque O Zaraque, o Zaraque tá bem novo aqui Ela tava lá Não pode, né? O cheiro do gato ir pra tão longe assim, né? Duzentos e três dias Mano, quem foi que apareceu comigo Em mil e trezentos e poucos dias? Quem foi? Mas ele tá pra perceber Que é o Sua batalha A minha é de bebê galã Isso que não pode É Valeu a lição aí Obrigado, Daniel Obrigado, amor Fabiana e Gabriel José aí, ó Seja bem-vindo, Gabriel Bueno aí Começa a seguir a gente Seja bem-vindo, Gabriel Pô, pegou meu biscoito Naquele gato É lá da outra rua Nesse gato É lá da outra rua Tô louco Obrigada, Joel O Juliano deixou o likezão O Igor Toda vez ele corre lá Não é lugar da outra rua Tão de lamento Toda vez ele Ele pula o portão E ele corre pra aquele Negócio do céu Obrigada, Emilson Por compartilhar E deixar o like, querido Tamo junto Obrigada pela força É só 75 likes Em troca Só tem quatro pessoas Só, mano, no Discord Quatro pessoas Quando tiver o pessoal no Discord A gente faz a sala, mano Quando tiver lá A gente faz a sala A gente faz a sala Quando tiver lá Fazendo A minha Miau 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 Queremos Doze Ah é Você curtiu a página Ele sumiu tudo, né mano Foi isso que aconteceu Ou não Você achou a boa doze já? Doze não É a primeira vez que você quiser É, eu tô com a doze velha, né O que eu achei aqui Quer pra moeda? Aham Aqui ó Como é? Me conta Vixe marido Como? O que foi? Tá abrindo a boca Desse jeito aí Uhum E distância ou dá nisso? É, fazer o que? Ficam uns zumbis Zanzando pra lá e pra cá Em casa Que não te dorme Ih, deixa disso Não é que tava passando De hoje não Não Até tinha que sentar Na cadeira do lugar Pra se mexer Valeu, Lucas Valeu Que dese volte aí, mano Obrigado Cristivaldo, mano Obrigado, rapaziada Que achei, mulher do BESC Que não pode E aí, Emílson Tudo bom? Ué Tava tão difícil assim Tá assim De achar a gente Tá assim De achar a tia Vai ficar ruim aqui Tá chovendo Vixe Rapaz Seu wi-fi tá ruim Com chuva É dos antigos Tá chovendo Não é Vai ficar ruim Ah, que é antigo mesmo Hoje em dia As fibra ótica É Tome Eita Bruno Não sei Não sei O John Vlogs O John Vlogs Eu sigo a ele A 200 e pouco de dia A 300 e meio dia Mano, eu acho que a Isa Siga faz isso Não, a Isa Segue mais não Ué, você falou de seguir isso? Faz tempo O meu Facebook Não lembra não Se tu não seguiu Eu passei esse Caraca, mano As ideias dessa mulher A gente ficou na época De mimimi As ideias dessa mulher A gente deu mal Desumiu de você, hein? Aí, ó Quando eu falo pra vocês Vocês falam Esse associamento A possessiva da história É ela Porque o meu Facebook É apagando as pessoas Mas você ficou de mimimi Se não tivesse abrindo a boca Falando de seguir E tudo mais Pegaram aí, ó Aí, ó Aí, ó Vocês acham que é Que é só mulher que sofre? Não, aí, ó Nem antigo, não Estranho, então, Rafa Tá vendo? Tá vendo? Internet descarga Boa noite, mano Tamo junto, tamo junto, Daniel Ficou por Deus, mano Obrigada pela presença aí Nós tive um tempo Pra ficar com ela e Daniel, mano Eu não acho que é bem escolher Vocês acham que é só Olha, tá vendo? Ela não me excluiu, né? Vocês não acham que é só Só moleque Que sofre aí, ó Não, não, rapaz Entrando e exclui Só o Thay que faz isso Do Facebook Eu, 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 quando tem alguém Pra excluir Eu falo, Tanara Exclua a pessoa, por favor Ela vai exclui De mim, não Eu já entro lá e excluo mesmo De mim, não Eu só falo assim Assim que a pessoa Tem a pessoa Não tem mais, não Não Você ficou de mimimi Na época com o seu irmão Eu tirei mesmo Eu mando eu ficar de graça Por que que o Mangata Tá fantasiado É a tia hoje É isso que não pode Obrigada, Lucas Madara Deixou o like Tamo junto, meus queridos Se tu não era o boss Estou batendo aí Achei um pico Que ele não atira Nem mim Acabou a toda Acabou Ele matou os caras Não Denuncia logo No José da Penha Tá vendo Aqui é 135 por mês Como assim Ler alto Nossa, eu não entendi A gente Vou dormir, mano Que amanhã é cedo Ó, valeu Eu tava falando lá Obrigada Ian Pelo like Eu tava falando lá, mano A partir da semana que vem Quando acabar a competição As duas lives Voltam ao normal, tá, mano Duas lives todo dia Tá bom Vocês estão na dúvida aí Adoro O pessoal tá falando aí O que eu tô fazendo lá As duas tarde Mas vai ter as duas, mano A gente vai pegar as duas, tá bom Um, dois Terceira Atenção de cabeça O leite Tô forte Deixa quieta É isso que não pode, Ed O quanto mais você tem? Duzentas Quem está o trânsito? Me dá mais aí Vamos comprar um carro? Ah, eu tô aqui em cima já Já tenho tudo Já tô forte Não, vamos comprar um carro Pega os caras aqui, Bruno Vem logo Isso é mosquito Uma legume Um mosquito Tá desgando Ah, mosquito Tá desgando Não, vamos comprar um carro Ah, nojento! Vai tocar? Que ódio, eu errei meu HUD Errei e botou meu HUD O cara subiu por causa do vapor Que ódio esse bicho Vai adirando Eita preula Ele matou por ele Dá um silbo pra ser novo Eu tô falando que eu vou comprar inimigo pra quem? Eu não sei o que você vai fazer Ai acabou o gelo Meu gelo todinho Que ódio Olha o bicho ai Ai 毋os Nogo Tem que fazer ... 아 Nogo Lemar ... ... esse bicho encheu o saco você matou o curirinho boa noite caro, tudo bem se ela deixa você tomar um sorvete comigo, oxente, é isso que não pode ela deixa posso tomar uma cerveja é isso que não pode uma cerveja, tem tanta coisa boa pra tomar obrigada Rosivan, deixou o like o Carlos, o Marcos isso é bom prefiro mil vezes que uma latinha de cerveja não é que eu não gosto ai o meu pai e horas a brincadeira quando tiver uma boa quantidade de gente no discord prefiro pizza pizza também é bom assim que a galega me pegou comprou pizza trouxe vinho depois da gente comer ela me pegou é isso que não pode ser foi comprado por uma pizza e dela é isso que não pode eu descobri o seu ponto fraco Tse 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 Ai... Não, não, não. Agora deitou. 0800 Nossa, isso que não pode. Descobri também que não gosto de vinho. É vinho é complicado. Mas se você tomar choque de vinho, você vai ver que delícia. Oxe! Você levantou. Que diacho é isso, misericórdia? É um dinossauro? Ah! Mas que mentira. Rapaz, eu precisava de uma coisa. Eu também pensei que você tinha matado o menino daí. Cateça. Obrigada, Anilinho. Deixou o likezão. Não tem problema. Colet, foi social. Complicado. Colet, foi super lelel. Obrigada Jefferson pelo like, se a broba é O gás podia matar ele também né Deixa eu pegar um biscoito ali, o tuto brodo vai matando os botecos ai Pensei que tinha um bote de uva igual que tinha um bote de balenço Ai Não vou Ah 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 Passei soube de almas Um 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 Oh! e aí e aí e aí e aí e aí e aí e bora topinha eu tô chegando certo aqui like zão meus lindos bom bom não pode saber que é isso rafa o atletinha deixou lá deixando like zão obrigada querida tudo bem Zaraque como é que você tá o nome do meu gatinho aqui é Zaraque tudo bom e aí e aí E aí e aí o E aí o cara jogou melhor você no final se eu tivesse mais gente vai eu acho que dá para ganhar mano está no morro perto da tirolesa mano jogou muito pô mano eu acho que acho que eu tenho que pegar para ter que ter para que pegar assim que eu dou um monte de capa nele eu deveria ter sido ruchado mas quando eu botei a cara ligada a GB deixou o likezão Patroninho né acho que vou fazer uma macarronada mas é bom hein Zé a gente tem que poder seguir a gente aí para a gente tentar em breve também a gente aí custa nada estamos quase 80 mil quase quase 80 mil falta pouco uns 800 e alguns quebrados caramba que nome grande gabriel barbó né mas é perto de longe tá mano então se vocês podem fazer eu acredito aí ó a partir do mês que vem para dezembro vai abrir Gabigol voltando dezembro aí vai tá abrindo aí tá mano a a inscrição rapaziada para ganhar verificada aí pela galera então mano obrigada José pelo like usar aqui começou assim que seja muito bem-vindo muito só ignorar que legal mas no geral tem que ser com vocês na madrugada e tal que verem em sono aí pode vir tá bom não tá todo dia aí mano falta aí ó chove ó falta 800 e oitocentos e sete oitenta e uma pessoa sua batalha seu estilo né mas não sobrenome ó ó a fazer saber que não tem ninguém entrando no squad lá mano até aí ó só tem dó 1 2 3 4 5 5 aí ó falta 15 quem tem que entrar no squad lá a gente vai sair Obrigada, Naldielson, deixa o like. A gente tá no Dino. Quando eu uso a Pistar e Tratamento, o Fit Magic, você também recupera um pouco de energia. Caraca, nada a ver. Viu com a possibilidade? De quem? Eu pensei que tava de babuim. Tava com pete de babuim. Pitar com o que? Eu, a menina que assisto a live dela hoje, ela é verificada. Aí, ó, tá aí, tá vendo? É. Tá brava, né? Tá brava, né? Tá brava. Falou, falou, ai. Eu tinha falado com a brava mesmo. A brava falou, o Elo também tava... O Elo Fast falou que indicava ali, indicava as pessoas, mas tem que ser acima de 80 mil, tá ligado? Pra eles indicar, mano. Tem que ser acima de 80 mil. O Elo falou que indicava também, a rapaziada que tava lá no grupo pra dar verificado e tudo mais. Mas tem que ser acima de 80 mil, rapaziada. Tem que ser 79... Tem que ser 79k, 119 pessoas, tá ligado? Pra gente tentar ter a chance, né, mano? De ganhar não, pra gente tentar ganhar a chance. Tem gente aqui, né? Você não, tem? Tem. Vai ser atacado. Tem arma de ruxo. Tá aqui em cima, não. Não é na live, não, tá? Não. Eu tava em cima da live, não vi ninguém. Eu entrei no tróquio, não tá aqui também. Tá no meio. Ah, acabei de ver, ó. Tá pensando em subir pra cá. São dois, são dois, são dois. Isso, são dois. Não se pulou? Não, tá aí embaixo, tá aí embaixo, na lojinha. Não tá aí embaixo, na lojinha. Desce o seu lugar, né? Tô sem arma de longa distância. Que é uma incompensação, eu tô com duas. Mal de mais caro. Não, então desce também, pô. Um lugarzinho legal. Tô com um pistolão. Tô, aqui no fundo. De grego. Subiu. Não vai subir correto com eles aí, não. Vai subir nessa escada, não. Ele tá esperando a escada, não. Sobe nessa escada, não. Eita, desceu. Eu me rendo. Pega um pedaço de sacola, coloca sal. Eita. Ele caiu, errou o HUD. Foi mesmo, caiu. Mobile, né, tropa? Caiu esse aqui, tenta fugir. Esse jogo pra mim. Então, todo mundo errando o HUD. É isso mesmo. Aí o Bruno, e aí? Aí você pegou aí no colo. Tem um cara comigo aqui. Ele tá com a mágica. E aí? Não. É isso mesmo. Ele tá com a mágica. Ele tá com a mágica. Então, ele tá com a mágica. e aí e aí e aí e aí e aí o daniel começou a seguir a gente aí daniel seja bem-vindo obrigado compartilhar meu amigo Daniel vai o Anderson tem me chamando é isso que não pode também seu nome é parecido acho que ele passou acho que ele pensou que eu vou não dar umas cantadas aqui porque é igual a mim dá uma sentada hã? vou dar uma cantada porque é igual a mim obrigada João deixa um likezão bora tropear 90 likes falta 10 agora para 100 confio eu você o abrobão e o nosso loot vila ele viu não veio para quê? um robão ali quase abroca e aí cara o o o o o o o O que é que eu ia lá com o政ã? Eu estou lutando. Taca de gelo, hein? Taca de gelo, vem o que estiver. É em cima, amor, calma! Taca de gelo aí, estranho, calma. Não tem mais gelo não. Depois for para eu ir atacando de gelo, eu pensei que era para baixo. Estou fazendo gelo para baixo, porque eu estava marcando do outro lado. Não vi não, estava apenas apanhando para esses caras ai. Nossa, minha mãe quebrou bem na Nutala, que horror. Não vai lá, rapaziada. Não vai ver agora, hein? Corre, 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 corre. Por que? A gente quando entra a gente entra a Exo, o outro cara vem matar a gente. Quando tiver assim, eu só vou chegar naquela ave, eu só vou matar, se eu matar, então não tiver errado, ó. Toda a ave do povo tá linda, fazendo isso. Oi, Natasha. Essa derrota. Você não pode, menino. Baixa isso. Vocês ficam lendo as coisas e tem pra quê? Pô, que tá saindo sangue no oi da mulher. Antônio, vai eu e aí, pegaram o pico aí, pegaram a gente pra você. Vamos lá, vamos lá. Faça as slides, gente. Falta 20, só 20 aí, ó. 20 lá de princípio. 20 lá de princípio. 20 lá de princípio. Quer dizer, se você puder fortalecer aí, ó. Vamos lá. E aí, vai desculpando aí, mano. Se tá passando, tá acontecendo aí. Tó. Não, já, você tem que dormir, é 1h30 da manhã. Apaga a luz aí. Você viu o que eu pedi pra você ver? Na aula de sua mãe? O quê? Pra TV? Pra Tati? Não. Nunca lembro disso. Vai dormir. Olha o Gilberto aí. Obrigado, Luca. Geovana aí. Não, Antônio. Obrigado, Antônio. O marido mora na minha frente. Esse não pode. Não pode, não pode. Vai ser melhor, mano. Vamos que vamos, tropinha. 90 likezão. Sua batalha, seu estilo. Agora que eu vou só me matar. Aí eu vou lá e acho a Alphi, né? Vou lá e preciso pegar as Alphi de botulho e tá com a gatilha. É melhor, né? Olha o Arya aí, ó. Olha o Arya aí, ó. Obrigado o José, a Valdirinha aí, ó. O Gilberto também, deixa o Alphi aí. Lucas, o Giovanni. Obrigado, gente. Não, não sei, mano. Não, não faz quase aí, rapaziada. Só, só cinco like agora, mano. O Luciano aí também deixou o likezão. Ô, louco, falou tudo ali, babá. A Thay tá aí na vida também, mano. Se vocês quiserem conhecer a Thay, tá lá, rapaziada. Tá quase assim lá, hein, Thay, tá lá. Tá quase assim lá, tá lá. Tá quase assim lá, tá aí, só. Eita, eu tô de cara. Tudo bem, hein? Tá com o próprio, ó. O cara subiu, ó. Pegou o carro. Pegou o fogo lá. Não deu esse corre, ué? Eu acho que o carro vai todo mundo. Ok. Hum? Vou preparar, calma. Deixa eu vir lá primeiro. De ideia do menino. Eu subi demais as mensagens, troca. Acho que é preparado, calma. Oi. Não. Vai dormir que já é uma hora da manhã. Já não tem mais uma hora da manhã que ele tá embora. É, amanhã depois ela vai pra escola com sono. Pra escola com sono, isso aí. Tá mais um pequeno. Poxa, do nada. Se não tiver problema, não é reclamar não. Não pegou? Boa noite, Max. Se não tiver problema, não é reclamar não. Mas a manhã tem que deixar do celular. O que é isso? Só fica assim. Fazendo que ele passar um capacete de 3 e colocar uma perboleta. Pois é, pois é. No começo eu jogava com a MP40 e eu tentava colocar a mira 4x nela. Isso que não pode, viu? A MP40 e tentar colocar a batista? É. Tá vendo o Janssen dentro de ela aí, ó. Obrigado, Janssen. Obrigado, gente. Desculpa, um presente diamante. Obrigado de coração que você está sentindo serenamente. E eu tô falando ali, tudo bom, Antony? Só alegria. Deixa eu comprar a proteção de cabeça aqui. Tá? Tá lá. Tá. 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 E aí 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 não sei que tá matando eu não obrigado obrigado e aí Boa noite Max, tudo bem querido? Como é que você tá? Eu tô bem meu parceiro Tô bem graças a Deus E aí 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 Tem Tudo 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 Obrigada Renan, Ashley, Max, Fernandinho Deixou o like, o Matheus, o Barbosa Magno, Valdinei Eita tropinha, obrigada galera Falta dois likes agorinha galerinha Vamos que vamos Calma e perder Pera, pera, pera Ó Tá quase dormindo Não é, mano Tá lá o grupo lá, ó Eu falei pro pessoal entrar Só falei, ó Tem Ó Três, quatro, cinco, cinco pessoas Não sei, eu acho que demorou o dia por dia Vou fazer isso, demorou o dia aqui o cara E aí Eu quero colocar seu colete e capacete Tá, foi quatro colete Capacete três Chique do bonito Não, não Não tem escondagem O motor que agora tá enchendo, mano E aí mano E aí, e aí, doutor É, doutor Me jogavam muito Por que não é que ele treinava Não atira nem nas portas Tá lá dando celeiro Não atira nem na portas Não atira nem na portas Ela está com o meu ataque Depois eu postei Devei trocar aqui não botar a granada Só para dar a granada Só para dar a granada Só para dar a granada Não atira nem na portas Treinar bem Tudo é certo O virado do ano Só para dar a granada Não atira nem na portas Só para dar a granada Vamos lá A gelada do ano A gente vai tirar o pé direito Pensar assim Vai ser um 54 Mas eu acho que essa abóbora é só até hoje Esse negócio é um suspeito, viu? Acho que essa boba vai salvar até hoje só Não pode Obrigada a Leilani Deixou o like Henrique, Renan, tamo junto Tropa, bota tempo sem likezão, galera Tamo junto, obrigada pela força, minha gente É nóis, queridos Que isso, tropa, conversa de vocês De novo Não tá em cima de tu aí Pagou isso aí, graças Pois é Um grogrumelo com zoinho fofinho Não pode Acho que não pode, menino Vamos tropa, esquece aquele likezão Será que a gente chega a 150? Eu confio É esse cara daqui Ligando aqui nos comentários Tô vendo o Ashley, que loucura Não, 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 não Não pode, hein? Não, é o Biel O filho da dona do Facebook Cada coisa que me aparece Não, tá repreendido Vou nem falar nada com a missão O que que tá com a mina terra Está aberta, Mizé? De novo, Bruno? Poxa, mais mina terra Está aberta Não é não, Mizéu? Cada coisa que me aparece Não dá, Mizéu Tem coisa que é coisa de louco Para um dia servir A mim está passando pelo abrobão Eu não recebi por ela Sai lá, sabe? Está falando assim também não, Biel Vamos amenizar aí, tropinha Ela está de carga aí, tá? Lança Estava toda equipada Olha aí, Biel Tu fala isso tem 10 anos já Mas aí tem que terá um chico de ver esse ponto Ó, no dia eu dava os jogos daquele dia com vocês Tem mó suporte aqui de baixo ali Debaio de 150 no carro Na verdade, 180, 190 Entra Porra, eu tenho que levar pra nada Eu não sei o que eu estava dando suporte Ah, pecado Aí depois a gente se lascou Porque o que eu tinha trocado Porque eu já não tinha mais bala de alto Aí tu falou Bruno, tem Eu não estava aqui Falei ali, agora dá para pegar Eu tenho que voltar para pegar Minha filha A outra foi saída Eu acho que eu estou com isso Tá trabalhando ali? Tá trabalhando ali? Opa! Tomou famoso, meus amigos Sinto muito Sucesso para vocês Cripa, família Cripão, Cripão Cripão Você comprou o cart Eu até esqueci que eu comprei o indivíduo Tá vendo? Tu comprou? Foi tu não Foi eu Mas você comprou outro? Não sei Fui tentar comprar outro Mas já não tinha mais não A Lu começou a falar besteira É isso que não é fã Quer falar assim logo com o moderador? Não pode não Obrigado pelo Crip Já tinha esquecido de pegar Já estava indo embora Fui na loja para comprar esse negócio aqui E pegar Entendeu? Não esqueci Cara, está muito roubadinho Inimigo à vista Passou com o Cripio Na verdade Passou com o Cripio Nossa Isso está tudo em cima da casa Tem mais oito Um sete Um sete Vai boneco Vai boneco Deu não Olha as letras Não folha Não folha Tá falando Não fica brigando Nem no chat Não Opa Tamo junto Mikael Obrigado pelo Cripio Também Querido Eu não estou entendendo nada Pode brigar Vocês dois Faz favor Faz favor Tá falando coisa pesada Também não Biel Fazendo favor Não vou ter que dar famoso Eu não quero fazer isso Só não fica respondendo não Rafa Fica dando Os aldeanos Que é pior Meu perigo Eita Contou o capo Mas não contou o dano Fez o barulho Obrigada Iago O John Deixou o like Tamo junto Tropa Tem 180 280 de vida É Mas tá ficando Fez aí Rafa Chamando Um de lixo De um de Eu peço Aí Deixa o chat Tóxico Sabe Muitos Muitos Tóxico Fala essas coisas No chat Também deixei Todo tóxico Eu vou Selecionar as pessoas Eu vou Selecionar as pessoas Mãe Eu vou Selecionar as pessoas Depois eu Vou fazer um Nossa Ainda já tinha levado 12 Menino Fai nada Pra me levar No mundo inteiro Ainda morri Seve se não tivesse morrido Imagina Tinha uns 7 Vivo ainda Tava Fazer Obrigada Edimar Pela 75 Estrelinha Lindão Obrigada Querida Obrigada Iago Deixou o like Chama de chocolate O bom é que Não se aborrece fácil Né Rafa Mas o ruim é que Fica o chat talk Sabe Tava ficando feio Já Um xingando o outro Não tava legal Não Chama de chocolate É o jeito Maris 50 Maris 50 Então Fazer Deixa eu só Pegar um café Só pegar um cafezinho Tá Fazer Vou pegar um café Tá O que que tem Parece que ela Ela sente Vou ficar solta aqui Vou só cagar aqui É isso mesmo Acho que ela quer cagar No lugar Pelo amor de Deus Amanhã as galinhas Faz a festa Fica tudo espalhado Lá pelo quintal O X eu Salve Johnny Tudo bem Querido Ó Levando aí Vitor Lá Da viável Gatinha de Pela Conceição É isso Vamos ver Vamos ver Gente Deixa eu Tirei 400 Mano Ó Descane Gente Que já Passou Aqui Dá Pra gente Bater Meu Like Mano Só Tem Esse mapa Também Né Mano Opa Bichado Uhum Uhum Podia Vem Outro Mapa Vem Eu vou Um todo Vem Purgatório Zinho Purgatório Zinho Um todo Alpe Foi Acho que eu vi Gente Ele chegou No mundo Agora Não posso Ficar Ficando Doido Pode ser Você Puxelado Um Põe Não Não Pode ser Que Alguém Vem Tem Tira Purgatório Tá Dois Já Tô Com Já Na Muita X Puxelado Do nada Do nada Eu Apareço Na Balada Parece Um cachorrinho Chorando Puxelado 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 O que aconteceu Com a galeta De Israel Ela tá brava Tá brava? Pelo do resultado De hoje Ah Aí ele falou Que vai esperar Ela se acalma Pra depois Conversar Com ela Né Zé Fala aí Eu Tira 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 só cai bermuda então, o Maurício, é por causa do rank, se você tiver rank baixo, eu tava jogando ontem na ponta e tava aí eu a Thay nas nossas contas aprendemos a jogar nos outros mapas tava aí eu a Thay nas outras contas, a gente foi jogar os outros mapas, mas ficou só apanhando tanto que ele só cai bermuda não, na verdade o famoso coiadá era um silenciamento de 15 minutos pra poder dar bom, o negócio tem que ser grave, viu? não é por ruim onde é que eu vim cair? eu silenciei a primeira vez, a segunda vez eu... eu já mando o famoso moderadores, não remova comentários, moderadores moderadores, meus lindos, maravilhosos, perfeitos, jovens do mundo não, remova comentários, miséria a não ser que esteja xingando alguém do chat de novo, moderadores viu, moderadores por favor, não remova comentários, caralho a não ser que estejam xingando alguém do chat se o cara mandar, ah, ô mano, manda o saldo pro Deide, mano deixa o cara mandar o saldo, viu? isso é engajamento pra live a não ser que manda uns 3, 4, 5, 10 por ver é, se tiver removendo toda hora vou esperar ela vir, vou atrás não é aí, também diz que não vou, né? eu vou remover o moderador de vocês, tá bom? tá, aqui mostra aqui não tenho paciência pra isso realmente isso é complicado eu concordo contigo, visão felizmente, mas infelizmente pro brasileiro é assim, né? é pra remover caso o cara estiver passando acho que pede amizade tá até brigando com a gente fala, ó, eu vou ver Maria pra que isso? aí vocês remoram desnecessário o cara xingou alguém do chat se o cara me xingar pode deixar ele me xingar, mim deixa eu entrar aqui e sair ali, ó na verdade, eu vou olhar não vou nem ligar não vou nem responder eu vou tá bom? então, o que que acontece? eu só quero quero um negócio tá acabando tá acabando não pode ai, senhor ah, é mano o cara ficou em cima da parada, Bruno tô cover, tô cover ah, eu vou morrer ah, tô correndo, pô vai jogar a bomba deu ruim não tem moeda lá? tinha 100 obrigado até até pelo like pelo compartilhamento, lindona tamo junto o Douglas também deixou o like obrigada, galera é, deixa eu falar a verdade pode chamar de boteco, pô nós gostamos, pô diretas, não, pô não, mas é normal, tá? não tô, 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 não tô explicando que já serve de exemplo dos outros moderadores desculpa, assim, pode deixar tá, o meu envenenado é isso mesmo tá bom? hoje em dia, gente eu falo com vocês aqui, ó não boba nem não, Rafa, que paz hoje em dia esse bote funciona assim eles são você só vai ter bastante pessoas te assistindo se tiver bastante comentário tá bastante comentário tudo sensualizado tá com o parque oxi oxi marroia tá, eu vi que tá morto seu carro tá, coitado tem que depender muito, Biel dependendo da pessoa até pode, sabia? os meninos conseguiu conosco, Biel porque o negócio da live dele é diferente obrigada pelo compartilhamento, Biel hoje em dia, o que conta? pras pessoas pra, pro Facebook com o melhor blá 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 você tem bastante pessoas é, 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 é comentário é like é assistindo esse café é novo? esse café agora é ótimo tem bem que você fez entendeu? aí isso vai ajudar o apartamento eu sou o pessoal que eu sou o pai 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 é que a paradinha dele lá é diferente é que tem coisa que a gente não pode ficar falando mas aí dependendo da pessoa pode sim, Biel pode falar a gente quer piquitiquinho não pode falar, entendeu? não é exatamente piquitiquinho que você tá falando aí é um pouquinho diferente então como é que eu vou explicar? o que serve pra alguns não serve pra outros pode ser também entendeu? existe uma hierarquia que eu sou o pai nunca que eu ia pensar nessa palavra, não existe uma hierarquia que eu sou o pai que eu sou o pai pode ser você passa na duas dades tem algumas pessoas que... é questão de fase você tá na primeira fase dá pra segunda fase até você fechar o jogo entendeu? até você zerar o jogo sabe? zerar o jogo tá ligado? aí no caso da pessoa isso aí deve ter zerado o jogo já por isso que ele pode falar entendeu? entendeu? referência? ele já matou o boss então assim já tá numa level mais alto entendeu? não, eu acho que é a roupa acho que é a roupa troca essa roupa essa roupa essa roupa eu vou trocar a roupa aqui na fase tá bom, tá bom tá bom essa roupa onde é que fica as caixas? sei lá ele guarda as caixinhas aqui bem que ele tinha falado vai pra esse aqui vai pra esse aqui vai pra esse aqui não tinha vai pra esse aqui vai pra esse aqui vai pra essa cabeça ali vai pra esse aí vai pra esse aqui vai vir pro ladrinho não é? não sei sei lá aqui ó vai vir pro ladrinho velho aqui pronto acabou de desempatar no azul um pouco só né aqui ó lindo tudo ai que fosse era no azul ouvido oxe que é isso aí olha o Bradotes aí rapaz eu não sabia eu falei que eu podia abrir uma caixinha mas ele guarda muita caixinha ainda até dó de abrir agora você entendeu o que eu falei no Bradotes que ontem não ficou muito bom porque eu passei duas mãos também e ainda vou mostrar minha pele ele fez? ele fez ah é pena que eu não vi vai cantar aí tá trocando a roupa aqui vai dormir mano você vai carregar nós ou você vai entrar só pra morrer vai entrar só pra morrer ou vai carregar nós eu não joguei spade naquele dia mano pra entrar pra bater a gente quer ir mano eu boto alguém da live aí pra jogar com o Max quer jogar também rapazinha ai Bruno entro no spade aí falta de costume tem o spade lá pronto bonitão eu ia fazer salinha rapazinha mas não bateu lá rapaziada que isso você baixa Rodolfo eu não conheço não porra é que essas coisas não pode ficar falando não tá bom é esse que não pode é Thayane não é Thaynara mas pode eu não tiro a razão pode colocar Thayane pode ser Thayane pode ser Thaynara tem mais também tem Tamiris também tem um nome que pode ser com Thay obrigada Gustavo sagaz deixa o like o Gabriel o João o Iago obrigada tropa isso que não pode Zé Thaynara acho que nem mostra ver o cara aqui na live porque a gente tá em cima dele eu não tô não eu tô aí gente vou tentar capar esse símbolo que aparece na conta do Bruno vai lá deixar o seu segmento cadê a rapaziada pra entrar pode entrar gente quem quiser entrar pode entrar pra jogar pra gente verdade Rafa é bom mesmo eu tenho que lembrar de ser moderador mas eu só consigo fora de live jogar mais tô sem vontade parece eu mesmo enquanto tô assim sabe então ela passava personalizada mano mas o pessoal não tá o pessoal não tá vindo eu ia dar 3 salinhas de 300 diamantes mas ninguém entrou de esporte ele chega a mal tempo lá ainda falou errado primeiramente não é coelho é um gato tá rapaz é isso que não pode tô sendo humilhada tô sendo humilhada não imagina vem cá vem cá vamos começar vem cá ela tá solteira pô vai lá não pode mande o ovo da páscara se for dar calcão show eu quero eu mando minha caixa postal você vai fazer caixa postal? pra estar me mandar uns trenzinhos lá você já tem caixa postal não tem que cadastrar pra fazer não mas aí cadastrar cadastrar aí você fica pagando todo mês é? é pra ficar recebendo fica pagando todo mês é a mesma coisa ocorrer cara então eu pretendia fazer mas não entrou ninguém nós está duas horas para mudar a sala personalizada eu queria fazer uma só com a rapaziada no Discord vamos que vamos tropinha a gente dá likezão confira naqueles like eu ia fazer um Google e aí a gente essa linha de bastão pegaram pra valer mais diamante o G mandou 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 900 diamante mano 900 diamante pra dar pra vocês aliás hoje eu coloquei o leite na geladeira viu foi por isso que eu não achei é eu fiquei com medo dele azedar igual o outro cara não interage com o público você nem foi lá ou tinha mentiroso nem apareceu aqui é isso não e aí Marcelão GG é nóis querido tudo bom então aí eu vou ver vou juntar vocês daqui pra semana que vem a gente pega faz o pessoal da live assistir porque ninguém quer entrar né ficou da hora ela tá olhando pra página acabei de deixar o like só pena que eu não recebi eu não recebi nem a notificação dessa live tem que deixar o notify pra ver se eu recebo que eu não recebi ficou da hora eu sou o varão o ex chama chama atenção é da hora quem entra na sala pra seu filho vai tomar um tapa pro tio como assim você ia errar quem ia ficar lá atrás matando ela tá em cargo quando a gente vai fazendo ela tá planejado eu fico na frente falando vivo quem é errado ela vai ficar atrás de vocês atirando vocês entendeu vou dar logo um tapa na cara sai ligada Misael deixa o like o Gustavo também vamos que vamos tropa tem tô vendo eu queria entrar na sala ai que isso morreu mata esse outro ai também ah vocês estavam tudo matando todo mundo todo mundo já foi todo mundo se vacilar joga na outra como assim na outra conta é bialzinha aí fica difícil cara vem mais de fato alto ah não mas tem ela aqui tem algum tipo de arma que não vem mas eu acho que ela vai sumir eu acho que ela vai sumir de hoje como é sábado vai sumir é o bom da quando eu pego o bom é que eu causo bastante dano oi Tayane alô 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 tudo bem lindona como é que você tá minha querida que bom que você acordou pra aparecer aí na live vizinha acho que eu vou fazer uma igual você ó o penguin eu não sei o pessoal vai entrar sem pisar de história mano cara a casa ali ou o Igor a casa ali fica um pouco complicado com o desert é bem roubadinho mano o desert é bem roubadinho calma bateu os caras voando caiu em cima do brego nature da frente aqui que me matou na remissadora da última vez vou descer lá vou pegar ele quer ver deixa ele é em cima é em cima vixi nem eu vou descer remissador não acho que ele vai acho que ele caiu de pedra ele caiu de pedra ele caiu de pedra olha na parte de baixo aí atrás tá caindo aí tá eu vi que você deitou né fazer o que dá pra salvar dá pra salvar tô com 300 moedas feliz dia agora é feliz madrugueio como é que você tá minha querida tudo bom vi a propaganda na sua live ô Ty que negócio lá de caixa postal tem que pagar eu pensava que você só pagava o flash pra levar as coisas eu gastei quer gê obrigado Ty pelo like pelo compartilhamento minha querida obrigada Alex por estar seguindo seja muito bem-vindo cadê o boss tem um boss bora pegar o boss obrigada Misael também deixou o likezão bora tropeça a gente dois likes mas que tô acordada ô louco se quiser pode continuar dormindo Ty não mano você vai ver que é só pô os cagadinhos ai tomei cota ai não pois avisou e o cara me matou a costa ai meu deus bateu nele? eu não to achando ele ai caraca jogou erradão era pra me pular eu nem pulei olha aqui gente olha o ruxo aqui olha o ruxo nele olha vou atacar é isso é isso peca ele ai pelo amor de deus olha o ruxo tá dando o ruxo eu acho que tá bastante moeda aqui pra salvar todo mundo é né ele já foi revivido eita mexida será que vai ter muita moeda é salvar todo mundo ai se caia esse do tia olha o cara chegando pra te matar aí boa ah pra tomar banho tá certo saber como você tá tô bem graças a deus não dá pra não vir aqui que bom então tá certo eu fico feliz viu taizinha obrigada lindona caraca é o que ruxadão do lança obrigada leandro pelo likezão não tem mais tem mais de três aqui tem duas aqui tem mais uma aqui são quatro cinco seis altos chique de bacana seis altos pra mochila que eu tô sempre o que é o que é o que é o que é socorro o 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 é o 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 vai para baixo, dá para o tacho trocando trocando me botou a mina falta mais um vai no ar vai no ar levei os dois faltou mais um bota pra quem nem fala dessas coisas não faça o meu nem fico conversando com vocês sobre isso pois é a credibilidade do meu caso é isso que importa vocês ficam brigando lá vem o domingos, tudo bem domingos me fez ser uma gatinha foi adoro eu tive que improvisar nas orelhinhas que eu não tinha vamos fazer mais de madrugada vamos fazer mais de madrugada vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá miau também quero miau 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 eu acho que não pode vou ver vou ver se eu gosto de chocolate eu acho que até caiu você não avisou sei que você tinha visto nem me nota nem me nota ó maravilhosas tá indo maravilhosas querida acho que não pode viu vou gravar vídeo no por que que você arrependeu Rafa o que aconteceu obrigado alex leo deixou o likezão o diego também o maxuel é meus dias antes pode carinho ou só faz arranha dp se mexer o saco arranha mesmo ainda que a junha tá grandinha boa pra arranhar o diego está aqui na pedra batendo mas cara o barão se não pode mata esse boteco tá ganhando o mercado que ele tem parei esse não pode ta taian que gelo bonito hein Bruno tá certo o cara tá bolado as vezes aparece um tem um cara tirando de alto lá nas costas poxa como assim Rafa banheiro por causa das minhas bombas também mano ah bateu duas manelas no cara mano você acredita? acredita duas manelas no cara de frente mano quem tomara tem que jogar vai ficar meio de trocação aqui ó cara para sua esquerda Bruno vez em cima enfim é um briga de cego Falamos juntos Caiu pro gás O gás, o gás Gelo, gelo, gelo Não tinha mais gelo não? É, eu passei Pra trás, pra você encher o seu Skyler Bu, a Thay é uma gata que arranha? Papai, nem a coceirinha costa aqui direito Imagina ganhar A coceirinha costa direito Você que gosta de arrancar o couro Não gosta dessas coisas de arrancar couro não Comprar aqueles peitos de aço de gato, sabe? Pra ver se costa essas costas Como é que nós pegamos uma boba Que a gente ainda perde Uma broba Mas pegamos uma boba Que a gente ainda vai perder aí Na tratação Que isso, Rafa? Eu não sou carinhosa Gosto de arranhar Miau Experiência própria Pois é Obrigada, Gilvanzinho Deixou o likezão Marido, a calmaria Eu, a violência Aqui é o contrário Bruno, é a violência Eu só acalmaria Não que violência seja a palavra certa Sabe? Pode Então eu tô no cérebro Ai, ai Agora você falou assim Eu tô até a essência Aqui, viu, Thay? Tô quase, tô quase Chega no IAquita Mil Quando chega no IAquita Mil Aí já pode fazer a inscrição pra galera Só que ela vai abrir só Pra escrever no outro Tá pra abrir agora Ah, liberar a coste Você fala Acho que deixa o Igor de fixo O Igor, o Igor, o Igor Tá fixo? O Igor, o Igor Obrigado, Gilson Olha, gente Tá deixando no IAquita Mil Chega em 400, gente Chega em 400 Tem que me acostumar com isso Sua batalha, seu estilo Quem que não é assim? Ah, eu vou abrir um pontinho Pra jogar um pontinho Com o Braddock Você não tá mais Jovem com ele Deu papo duplo Com a minha irmã De outra mãe Gente, tá eu Sem dólar Cuidador com você Aí tô aí Dores? Pode dar E é que eu não tô Não tô jogando no outro lado Você tá jogando só No celular da noite, tá? Aí ele pode O Igor, o que foi? Onde o cara caiu? Deixa eu ver O Robin tá embaixo dele Acho que ele pegou Ele tá aqui embaixo Não foi isso Eu tava bugando muito fora Estou indo Estou salvando já Minha silenciada tá toda a toda Ai 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 Mano tem mais um cara aí Ele tá zoado aí rapazada Tá aí embaixo aí Nossa ele me deu um tiro aqui Porque eu não entendi nada Será que foi de Alphi? Alphi? Tá aí embaixo aí ó Tá aí embaixo aí Tem nada Ninguém aqui não Bruno É pô não aqui embaixo não Tá do lado de fora aí Tá do lado de fora Tá onde? Joga aqui que tinha aí Eu tenho três Tem mais gente Tem mais tem mais Tem mais tem mais Tem que morreu direto Então é que mais Eu vi um vestido Esse não ta em cima da pagadinha aqui ó Tem que tomar cuidado Tá? Aí eu me bebe no pode Entrou e eu deixei ir É igual eu tava falando rapaziada Quando eu tô jogando assim Que eu me bebe no pode Primeiro que eu entre eu deixa jogar Meu Deus do céu Eu meio que entro Eu tô aí jogando meu ficar uma coisa Cada pergunta Pergunta. Pergunta pro Bruno, ele sabe. Ele sabe. Poxa, eu não tô jogando. Ninguém não, Bruno. Acho que você tá ficando doido. Tô ficando doido, então. Não, tô ficando doido, então. Terminar aqui, eu vou jogar mais um monte de horas do outro joguinho, menino. Tá usando aquela habilidade da personagem nova? Pô, tá fazendo uma jogadinha com ela, mano. Rapaz, calma, minha tropa. O chat hoje tirou o dia pra passar raiva, tropa, não pode. Eu fico triste. Pro pé da vida. Relaxa, Thaí. Tenta ser mais calma, meu anjo. Tenta levar as coisas na brincadeira. Tá bom? Eu sei que de vez em quando a gente sai do cérebro. Realizei um pouco ela, mano. Vai vizinho até de manhã? Vamos colocar o doutor. Vamos ver aí, né? Dá pra três aqui, gente. Dá pra três, velho. Mostra. Vai daria azul. A gente tem que ter autocuidado. Pode não, pode não. Tem que tomar cuidado. O carro droppou aí? Hum. Tome. Tem 23 aqui, ó. Inimigo à vista. Vai vir uma parada de 12 aí pra mim? Que eu tô... Olha o outro carro. Rapaz, botou dois caras e eu já chego... Rapaz, esse cara desceu de carro, menino. Tô dando risco. Tá atropelando risco e pulando em mim já. Pô, agora eu vou pegar esse camarada. Valeu. Violência da miséria. Pra que fazer isso com o meu pulmão, menino? Que bom, menino. Esse cara veio, batido usando no peito dele. Falei, isso aí. Fica quietinho na sua. Faz favor. O que que aconteceu da maldade? Jesus amado. Opa, 12 aqui. Adoro. Vou lá pra eu agulizinho. Vou lá pra eu agassar na água. Tô mando pra árvore. Tá tentando jogar comigo? Pronto e pronto. Conta ele pra estar na minha conta e vai se pedir. Tá na minha conta. Não brota nem. Isso é papo. Isso é papo. Se eu escuto primeiro, tem cara aí. Não brota a pronta. Será que eu pausou? Deitou-me ainda aqui. Vai! Vai! Vai, levou uma linguada. Eu vou tentar atropelar a planta. Nunca vi isso. A galera poderia trazer pra gente essas coisas aqui, né? Valendo um stopzinho e tal. Um negócio pra gente competir com isso e pôr. Não é. Seria legal mesmo. Trazer uns itenzinho. Tipo assim, cai um diamante. Imagina, cai um diamantezinho nisso aqui. Nem que possa ser tipo um pouquinho, tá ligado? Mas toda partida é o pessoal vindo atrás disso aqui. Só brigando com essas caixinhas aqui. Seria da hora. O pessoal vindo aqui tudo se matando pra pegar essas caixinhas. Pra colher. Ei, Bial. Fala essas coisas na live não, Bial. Não quero um bala de up. Você carregou tudo. Dependendo do que a pessoa tá falando, não fala essas coisas não. Não tem, mano. Gente do céu. Peguei, peguei. Alguém quer balinha de lança? Valeu. O que eu faço pra tirar você? 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 Ai, precisa. Eu sou gratina. Eu fico pra ar mesmo. Eu autocuidado. Tá bom. Mas não fica estressada não, tá bom? Querida. Eu não quero te ver mal. Amor, vem me ajudar. Vem me ajudar. Vem me ajudar. Tô tentando. Tá tentando não. Tá parado. Ai, mas meu chato tá mais tóxico que tu hoje, viu? Deixa aí. Deixa aí. Meu Deus, tropa. Ela releva. Vai ficar do desce-trega, menina? Falando bem não, cara. Falando bem não. Ela já tá no meio. Falando que eu tô no meio dela. E aí, gente? E agora, Jolanda? Vocês têm que parar de arrumar essas confusões, velho. Parar de arrumar essas confusões. Eu não tenho nada. Nada. Acabou de matar a planta. Não quer que eu peguei. Foi de um ano que eu consegui deitar um. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Tô certinho que eu tô no outro squad. Eu acho que tem mais doido. E aí, tem outro squad. Terinho. Oh! O que faz? Ai, não é só isso aqui. Falar aqui comigo. Deve aí. tudo bem ele cá seja bem vindo como é que você tá o meu pai tá aqui é muito barro e eu tenho mais 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 seis barras eu quero ser enciadora que eu não sei o enciador sobra não tem não Ah, mas o silenciador tá no toque, hein, mano? De maria, né? Daqui, dependendo das palavras, vocês podem tomar um famoso aí, né? Não de mim, mas vocês podem ficar silenciados com a paz. Com o seu perfil aí. Tem um squad ali embaixo, ó. Zuei muito eles. Ah, valeu, valeu. Tem um squad aqui, troca. Não, não vai fazer aí, tá? Ai. Pega a geleia que eu tô com 21, cara. Meu Deus do céu, troca. Papo é esse de doido? Rapaz. Olha isso aqui. Obrigado, Couto, aqui. Tá bom, tá aí, nesse jeito aí, você sem ser o que chegou pro último, tá aí, cheio de saco. Então, agora eu falei, é, pra você remover o comentário, se ele estiver, vou remover se for com você, mas se for com os outros, vai remover. Não sei que se for longe, vai. Tá bom, tá. Tá vendo? Susta. Calma, minha tropa. Ei, tá tão junto ali, que é a brigada, querido. É, deixa eu falando sozinha aí, gente. Esquece isso, próprio. Fica se irritando com essas coisas, gente. É melhor pra vocês. Entendeu? Entendeu? Não, tá ficado. Não, tá ficado. Não, tá ficado. Não, tá ficado. Ainda mais você, Bianca, que tá no Facebook da sua mãe, vai prejudicar. Entendeu toda a pedra? Tem muitos, 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 muitos aí. Eu falei que tem aqui, foi revivido? Acho que ela pegou pra mim aqui, mas ela tá aqui perto. Dá sense do rato. Ai, meu Deus, eu só sei levar tiro. Não sei nem de onde eu tomei, hein. É, chega aí, pra Brasília. GG, GG, vai ser buêlica. Bora, bora, confia. Vai. Mãe, meu, você tá com essa morte. Não, você tá com essa morte. Tá com a bexiga, mãe. Vamos acertar ela. Ontem era o meu aniversário, eu tava dando atenção pros meus convidados. É isso? Quem mandou bom pra nós? Morre aí. Eu escutei um... Natasha? Ela tá acordada? Espeitei um grito. Ele já saiu. Ah, tá bem, tá bem, tá bem. Gente, esquece esse assunto, ó. Meu Deus do céu. Tem que silenciar vocês, cara. Vocês tão falando besteira na live, eu sinto muito, cara. Já falei, já avisei, já conversei. Vou dar silenciamento. Vocês vão assistir ela, mas não vão comentar. Sem você, eu tive pé. Pensou ele, cara. Se tivesse... Nossa, meu Deus. De grosa. Pode ser, pode ser também o Leon. Dessa vez, eu não achei a Grosinha X. Tá no meio da multidão. Tem um cara que caiu na casa aérea aqui. Tem um cara que caiu na casa. Eita, bichinha. Eu não tenho gelo. Pode fazer. Tem um cara que caiu na casa. Morreu. Ah, eu vim jogar de alta. O que é isso? Eu vou jogar de alta. Agora eu vou jogar mais de alta. Vou te esmagar, velho. Tá fofa demais. Ai, tá tão bonitinho, né? Tá igual esse teu, lindona. Ai, eu adorei. Ficou tão fofinho. Xô, xô, LK. Tamo junto, querido. GG, Léo. Obrigada, Fernando, Pedro, Márcio. Deixou o like, o LK, a Mari. Tamo junto, tropa. Abri a tela, peraí. O que achou? Só pra eu ver maior, me veja maior. Meu dedo, tá aí, né? O que que acha? Ninguém quer ver teu muque, não? Graças a Deus, a polícia daí, ó. Todo retido. Tá vendo? Aí, aí, ó. Aí, aí, ó. Fala aí, mas para os treinar, né, bonito? Eu deixei? Eu treinei hoje, tá? Você não falou assim. Tirar esse buchinho aí. Eu peguei o pente, eu rapei o gato assim, ó, com o pente. Tirar aquele espelho do gato, sabe? Aí, eu colei aqui, ó. Eu peguei a bicho, a gata ali, eu peguei o pente assim, eu penteei ela, aí saiu o espelho ali. Eu peguei o pelo do tufinho, colei aqui na pontinha aqui pra levantar as orelhas. Foi tudo improvisado, ó, que bonitinho. Dá pra ver? Então, gente, se você abrir aí, rapaz, a gente... Ô, Anika, tamo junto, querido. Olha o que eu fiz que da hora, gente. Ficou tão bonitinho. Improvisei todinho. Obrigada, Richard, Apollo, Lucas, deixa o like, o Fernando. Tamo junto, galera. Tem que chegar em 80 mil, falta só... Obrigada, Thaisinha. Adoro. 129 likes, hein, tropinha. Como diz o Hudson, tem que comer muito feijão com arroz pra aumentar o braço. Tá vendo, Bruno? Como diz o Hudson, tem que comer muito feijão com arroz pra aumentar o braço. Sua batalha? Seu estilo. Ô, louca, ele quer. Tá desse jeito, brother. Tamo junto. Gente. Obrigada, Richard, pelo compartilhamento. Agora vai, vamos lá. Vamos voltar pro diminutivo. Aí tu vê por que te defende muito, homem. Mas eu também quero ver seu bem, viu? Não quero te ver estressada também. Eu sei que isso faz mal pra você. Cuide o mesmo. Obrigada, Paulo, pelo likezão, querido. Tem que ter uns minutos visualizados, que eu acho que é mais de 300 mil. 130 likes, eu confio, 150, hein? Mais de 300 mil minutos visualizados todo mês. 80 mil seguidores que eu tô no Facebook. E mais de 80% do seu conteúdo você é de Free Fire. Sumiram, sumiram. Tá tão difícil, homem. Tá tão difícil. E aí, se tudo der certo... Oxente. Se tudo der certo... Essas opções vai ter a live também, questão de likes, essas coisas. Questão de... Minutos eu tenho. Pode não montar os likes. Acho que eu vou parar de jogar pro pai. Tô muito desanimado com o jogo. Olha, mano. Tá desanimado pra... Como que você desanima do jogo, rapaziada? Mano, sabe o que eu faço? Eu não jogo todo dia. Quer dizer, eu não jogo fora de live. Você não joga todo dia? Errou! Valeu! Valeu! É um exemplo. Eu pego pra jogar, rapaziada. Mas eu não fico uma sede toda hora pegada no jogo. Não fico toda hora, toda hora. Já vai ali cá. Beleza, querido. Obrigada pela sua presença. Boa noite, viu? Tamo junto, querido. Tá com saudade do meu pai. Bruninho já mandou essa cantar pra ela. Deu certo e até tiver uma... Filhinha. É isso que não pode. Deixa eu ver aqui. Ah, rato. Depois dessa eu deixo de desistir e eu aparecer aqui. Foi méritozão. Que isso? Só Tayhane é osso. Obrigada, gente. Obrigada pelo carinho. Boa noite, Fábio. Tudo bem, meu parceiro? Como é que você tá? Acende de mim aqui, ó. Chegou ou não, pô? Eu caí aqui e já tava aí, já. Cai aí, cai aí que eu vou te salvar. Cai aí. Vai ser um parque. Eita, ele desgrave. É isso aí, tropa. Pegar aquele praiponte ali. É o jeito. Ah, corre. Corre, corre. Que o meu parque é aqui, ó. Ai, meu Deus. Não, vai para esse mesmo. Vai ser mesmo que é lá. Vai ser mesmo que é lá. Vai pegar o praiponte. Esse ano eu te amo, eu. Cara, eu não te amo. Eu não gosto de saga não. Eu não tenho amigos pra tá jogando de novo. É, se você... Se você jogar squad, não tem porigo. Abre pra jogar squad. E joga conversando com o rapaziada. Ah, eu falei dessa aí que eu vou te salvar. Agora ele tá meio... Também tô bem, graças a Deus. Abre suas dores. Como é que anda? Tá se cuidando? Você tá com inveja do acesse dele. Xô, xô. GG, tamo junto ali cá. Ligada, Davi. Deixa aquele like. Deixa isso. Deixa isso aí. Deixa você ser invejoso. Ainda tem pegado aquela tontom aquela hora. Vou pegar lá do mapa. Pode sair. Pode ir muito, só. E aí, né? Não, certeza que é novo. Certeza que você não pode. Vamos declarar pra tu. Olô, desse jeito. É, até direito a declaração. Tem que dizer que tu é uma das melhores pessoas que eu tenho de dois. Sai um daí, hein? Sai um daí, hein? É, é, tem sim. Não, sai, não, sai. Por quê? Porque tem um hack, né, sim. Eu acho que não é só um, não. Eu acho que são dois. Vai ficar cheio de dois quilos de moeda. Não são só um, não. Acho que é dois, mano. Vai quebrar você aí, vai dar ruim. Tô com um pouquinho de dor, mas logo, logo, passo. Ah, então tá bom, Fábio. Tem que ver um tratamento. Não tem um tratamento, Fábio? Ou é caro? Porque normalmente quando as coisas é assim, é caro, né? Gorda nem de imaginar. É, valendo ou é café com leite? Como assim, Léo, café com leite? Desculpa, não. Deixa eu ver se está faltando. Fábio. Deixa eu ver se está faltando aí, que eu não vai fazer vocês aqui. Desculpa, meu choque. Ó, vejamos aqui, ó. Falta... Falta... 11 239, 279 249 Ataca na porta O que foi aqui? Tem mesmo, tem um comigo aqui na guarita Deitou, amigo? Não vou nada Tinha cheio de orvada Tá logo com uma dozona aqui Ah não, era a doze de lupando curto Que horror Acho que eu morri pra isso Tô com duas mil moedas Vou ali comprar um colher pra ver a festa Eita Daqui é dois Não, na cara Isso aí não Pode estar muito mal aqui Não, não Não, não 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 Só pulmão hoje Não, na verdade não só pulmão não Porque eu tava jogando de aula E aí mano Ficava com o jogando de aula Não sei Não sei se vou esquecer esse caso ali Meu pai É Ô Taizinha, obrigada viu querida Obrigada aí pelo seu carinho Sempre animando a gente aí Obrigada lindona Adoro Quem tá caindo com ele do meu lado É o Igor 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 Karim Eu tô vestindo a fantasia toda Já tenho até a barriguinha de choque Isso aí Coloca essa fantasia Ó amigo casado Vestindo a barriguinha toda Barriguinha de choque Seu mal ficou chato Ela acabou rapidinho com a vida Você deixa ali . . . . . . . o que você vai fazer? vou quebrar o que você vai fazer acelerar? o que você ta apanhando ali? os hacks ta vindo bem no espaço de você misericórdia fala isso não ta matando ai até uma SVD mas eu vou mostrar pra esse hack você caiu no meu livro então é um bicho de sol vou brincar de ser pai de família e to nessa até hoje ai é grave ai é grave não pode brincar de casinha vai pra guerra sem proteção da vida bom dia, bom dia! tu já de novo novamente por aqui, o que aconteceu? caiu da cama? eu fui mesmo, amanhã to de volta é um cheiro no seu sovaco, ta limpinho viu cheiro no sovaco? lembre-se tu é linda, mas hoje tu super herói de gatinha foi, você viu? obrigada viu Thay, obrigada bom descanso, obrigada pela presença tamo junto minha querida um beijão, fique bem, fique com Deus tá minha princesa se cuida lindona se cuida lindona, se cuida, obrigada tg show showman, tap e aí o Wellington apareceu dum, na o que aconteceu antes, conte pra mim obrigada Marcelo, ou Marcelo, é Matheus, deixa o like nossa, nunca ouvi o Marcelo já entrei até no físico já de pai de família já, Richard tava com o físico, a barriguinha já tá com a barriguinha assim pra frente já já, já, já é isso que não pode troca só falta só fazer o churrasco final de semana eu to pobre, fiz churrasco final de semana tá um pé d'água aqui, trovejando bastante acordei assustado, eita lasqueira velho corre não, bebê espera só, espera só só a gente ficar um pouco mais de boa eu não sei mano, causa do anto tá bem fácil com a menina valeu Daniela aí, valeu tudo seja bem vinda aí, o Richard também pior que chuvinha, tem hora que é boa mas tem hora que dá um sonho eu pensei que você já era da live amigões, tá legal? ranking inicial mano aí ó, daqui a pouco você vai ver relaxa, relaxa que essa parte aí essa parte aí vem com o tempo o tempo seu demorou muito não viu sai pra lá, não é nada a gente tá 6 anos juntos eu vim ganhar uma barriguinha o ano passado pra cá então, quando a gente começou a morar juntos foi então, foi quando a gente começou a se estabilizar que eu comecei a comer melhor sabe quero que a gente para a queda mano, é que ele é dirigível, todo bugado ele não é a planta que horror não mano, eu to caçando um hack então se você sou hack não caçando ele eu to caçando ele meu Deus ai é que esse bicho vai ficar bem no meio da cesta tem que matar ele logo eu estou postando bala para essa brincadeira, viu? tem que bater nessa planta logo, ela vai ficar bem noida sempre o ossinho do chat voltou, é isso aí, Rafa o assinho tem que bater na frente eu dou esse rapa de 99, tem que dizer que é mentira é a adolescente a mulher, 10 gatos, cachorro, papagaio não é a mulher, um filho, 10 gatos, cachorro, papagaio não é a mulher A família às vezes encheu o saco, às vezes trazendo problema, você levando problema com a família, enchendo o saco da família e tá tudo bonito. Não pode, obrigada Fábio, compartilha novamente, o Daniel deixou o likezão, o Atropinha assiste 37 likes. É, mano, tá aí, ó, o Maçã e depois começou a amar com o tio dele, começou a comer camarão direto aí, ó. É estrogonol de camarão, torta de camarão, macarrão, nada de camarão. Cozido, isso mesmo. Sopa de camarão tá caindo ali, ó, cai no galpão, tá caindo no galpão, ó. Sopa de camarão... Eu adoro! É gelo? Dois, dois, quatro. Olha, você não tem gelo não? Tem gelo, ó. Mano, eu batei dois caras, só um partido ridículo, porque eu não achei ninguém. Você pai, você pai é o meu maior sonho, né? Eu tô fazendo isso aqui, e fosse só sonho mesmo, calma, olha esse cara aí. Calma, o meu carro foi, todo bom. Eu falei, o cara me mal com mim, isso é louco. Olha, tá aí o menino no alto, menino. Esses comandos são da hora, amor. Viu? Bacana eles, né? Eu tenho que colocar tudo. Aí o que a rapazeira pede também, eu botei também. Se pede pra colocar a roupa, faz a boa e passa o comando aí também. Obrigada, Daniel, por estar seguindo e é muito bem-vindo. Alguém me rouba a mim, ó, sou eu borra de fogo. O cara luta de matéria. Tá se vendo? Ah, não tem que matar? Não, acho que é, não sei. Quem tá na areia, vou atorar. É, não. Aí, ó, os caras estão matando, achei ninguém. Acho que eu tô indo a batendo a mim agora. E nossa, essa parte não vai ser bem esquisitiva. A boia, bem boiada. Fica da K1 pelo like. Mano, antigamente meu... Antigamente, rapaz, era. Antigamente era meio que o que parou. A gente tava começando, a gente tava constreindo aí. Mas a gente tava com uma situação meio ruimzinha. Aí eu comprava frango, tá ligado? Eu comprava frango. Pra comer o ano todo. Era frango o mês inteiro. Cozido, frito, assado, mal passado, bem passado, temperado, sem tempero, empanado, empanado, estrogonofe. Era frango um mês inteiro. Não que frango seja ruim, eu gosto pra caramba. Eu, se tiver que escolher entre uma carne e outras, eu frito frango, bora. Eu juro, você tava vendo as penas nascendo em mim, a asa brotar das costas e o bico também. Tava quase. Era só assim, menino, que a gente ficava, só frango, mano. Juro pra você, mano. Aí agora as coisas são um pouquinho diferentes, um pouquinho melhor. Quem vai que saiu do time? O Igor vai jogar não? Aí, eu vou lá ganhar. Ah, o Igor vai dormir, eu vou lá ganhar, rapaz. Você pode jogar? Uma vaguinha, tropa, brota, que brota. E aí, Matheus? 32, 58. Ó, o Igor saiu, ó. Quem entrar, quem já não vai se dá. Só uma vez. Que é? 5,18. Onde já foi? Olha o capuzo. Olha o capuzo. Capuzo, menino. Capuzo tá acordado maior dessa. Deixa eu ligar pra aqui. Ô, capuzo. Ô, meu mano. Vamos ver o que é o squad aqui, né, não? Capuzo, squad. Fala, doutor. E aí, doutor, tudo bom? Vamos ver o que é o squad aqui, não? Nossa, mano, eu fui pesquisar seu nome aqui, eu coloquei capuzo. Aí, apareceu. Tá me ouvindo por onde, cara? Eu tô te ouvindo pela causa do teu logo aí. Calma aí, que eu vou te passar o squad lá no teu zap zap. Tá me ouvindo no jogo aqui? É, ela. Alô, alô. Alô, alô, tudo bom? Alô, motero. Alô, 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 por quê? O que é que você tá falando? Não, você fala essas coisas não, Rafa. Coisa feia, moço. Tu vai viver anos e anos ainda. Tô te ouvindo não, irmão. Tô ouvindo, mas sério. Obrigado, lá. Vim, não deixou o like. Tô te ouvindo. Ai, que miséria. Ai, que miséria. Ai, que miséria. Disseram que agora vai ser o ano da picanha, menino. O que aconteceu, Cauã? Tudo bom? Como assim com o Rudy? Obrigada, Andréia, pelo like. Só um monte, mano. Como é o Rudy? Não entendi. Voltou a duas, tem que ver isso, Rafa. Tem que ir no match, meu parceiro. Tem que tomar cuidado. Se cuidar. Obrigada, Rogério. Também deixou o like. Ó, ó, abre o WhatsApp pra mim, mano. Mandei o disparo de lá. O que é que eu mandei no chat aqui? Não, mas isso que tá no chat, isso não tem que tirar nele, não. É, pode ser o que tá no chat, isso apareceu aí, não. Sua batalha, seu estilo. Se você quiser, se fica com vocês com isso. Muito bem, pra você ter o disparo também. E você não tá criando um negócio não, mano? O Fall Guys lá? Ah, é? Não tem nada pra você ver. Vai achando que é só chegar na corridinha. Você vai gostar do Fall Guys. Boa noite, Rogério. Tudo bem, querido? Por quê? Poxa, tem que se inscrever aí, mano. Tem que se inscrever aí ainda. Os caras falam que é até meia-noite. Mas vai que fora. Com o que faz, você fala comigo. É 8 mil dólares, filho. Tá bem que o quê? Você tá rico? Ganha pra mim, Maritão. Eu construo minha casa. Não pode. 8 mil dólares. Eu ganho, eu construo... Ganha pra mim também, meu mano. Você que você tá rico. Você ganha mil dólares por mês. O que é 8 mil dólares pra você, né? O que é isso? É só pra 20 mil reais só. É? 42.370 dólares. Pode mandar pra mim, meu parceiro. Ah, senta aqui. Eu vou construir minha casa aqui, ó. Nossa senhora. Comprar meu carrinho finalmente. Só maçã? Só maçã, Rogério. Mas tem hora que não dá bom, não é? 130 pessoas. Agora tá dando. Na verdade, tem 120. Vai gastar uns botecos na galinha aqui. É 10 pessoas que vai ganhar. Oxi, tá rico o time, ó. Tem caracazelho, amor? Não, vocês vão quebrar eles. Consegue falar pela calda e joga, Rico? Eu não consigo, meu celular, não. Olha, mano. Esses malucos, tá rico, rapaziada. Eu aqui treinando 5 horas por dia, todo dia. Obrigado pela estrela. Treinando 5 horas por dia. Bota mais uma na casa. Ai, ai, ai. Ai, tô sem gelo. Tem dois aqui, não é só um não. São dois. Saudade do Júlio. Três. Saudade do Júlio. É, me dá, eu ia voltar pra casa. A tia até não me salva. Oxi, tem que fazer os exames pra saber, Rafa. Falei agora. Você parou, tava bagaçando também, Rogério? Basta o bagaçando nos botequinhos da Garena. Obrigado, Rogério, por estar seguindo, viu? Seja muito bem-vindo. De boa, de boa. Joga aí. A foto tá só sem moeda pra te salvar, tá bom? Sim, de boa, de boa. Tá bom. Eu gosto. É um rapaz. É verdade. É um rapaz que eu põe pra você lá. Eu gosto. É, é de jeito mesmo, eu não gosto. É de jeito mesmo. Não consigo fazer igual, não, mas eu... Eu gosto. É verdade. Não pode, hein? Isso é a verdade do que eu falo, hein? Rapaz, eu já pensou que eu que tinha morrido. Esse cara que tinha morrido. É, mano, é. Eu não, ele é uma humildão. Esse cara é uma humildão. Eu gostei. Tava assistindo os vídeos dele lá. Comecei a seguir até... Quem pulou? Eu nem sou uma pessoa que vou muito... Vou muito seguir as pessoas assim, não. Mas eu fui. Ai, mano, eu acho que ele vai pular, não sei. Eu tava vendo lá no Insta, o carinha... Fichou bom, né? Bah. É... Morre, bizarro. Fizério, vai ser que eu ia morrer. Tem que ser moeda aí, não? Tem que ser moeda? Peraí, tem. Ai, 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 ai. Tem que ser moeda aí, tu? Quero que o meu boteco da Karina desça. Só tem, ela se moeda. Eu achei, eu achei. Eu tava vendo o Insta, bafo de boi, o carinha pegava a merda do boi e colocava na boca. Ah, meu token ficou ali, chorei, hein? Tem que pular. Eu gosto... Tranquilo, tá suave. Cai não. Cai não. Eu não tô mais aí, não. Eu quero pegar meu token. Tchau, Bruno. Fica com Deus, acho que tá pra ganhar. Consiga, Bruno. Cara, ô, 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 Mateus. Eu, 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 eu nem fico falando dessas coisas, não, pegado. Nem fico falando dessas coisas, não. É que... Virou meme, né, mano? Virou meme, né? Virou meme. Eu, eu assim, rapaziada. Não, não, não... Virou meme mesmo, pior. Eu não sei o que eu falo nem de uma coisa nem de outra, mas que virou meme, virou meme, pegado. A gente tá malu, né, né? Agardado. É o conteúdo deles, né? Então, a gente tem que... Caramba, eu... Eu sou uma pessoa de força. Fui lá, fiz minha parte. Não fico falando, não fico conversando com ninguém, tá ligado? Essas coisas. Cada um, cada um. Porque gera muita confusão, gera muita briga. Cara, gera muita briga. Olha o coração. São diversas opiniões. É, eu tava olhando ali, ó. Eu fui um dos primeiros a votar hoje. Um dos primeiros a chegar na sala. Um dos primeiros. Um dos primeiros. 7h55 eu tava na fila lá. Ah, e o outro? Eu fui olhar os outros streamers, as outras pessoas aí, ó. Não, não gostou não. Não. Tudo gostando que já votou e tudo mais, tá ligado? E, ó, alguns danos que eu tenho, não sei o que faz, ó. Ih, tá ligado. Eu fiz minha parte. Foi, meu. Fiz minha parte. É difícil, mano. Pegar lá, pois é. E nem... Tinha até que salva o meu coração. Eu tava matando um ali. Tá parado? Olha, você não viu eu falando que era o Fall Guys, não, mano? É um jogo, pô. De corridinha. Mas que farei, não, parceiro. É solo ainda. Fiz Sky. A gente matou o... Vite com o Dagarinho, não. Não, vai enrolar o tamanho dele, mano. Vai enrolar o tamanho dele. Pegou o Chupotinho. Pegou agora. Calma, estamos bem. Vai lá, eu tô te aguentando. Yeah. No jogo, não. Pulou, pode arremessar a boca. Tá indo em direção à árvore. Tô indo para a árvore. Vamos lá pegar a árvore, rapazada. Abra a mão. A gente tá na árvore. Abra a mão. Tem outro aqui, ó. Olô, tudo bem, Maria Clara? Você já fez vida? Tem que ir, cara. É pra dar uma pele? A pose? Tenho. Já ganhei. Agora eu perdi a melhor do meu skit. Aí, as vezes, ó. Vejo aqui o pessoal brigando aí na rua, cara. Amigo, deixando de ser amigo. O cara não cai, cara. E morri, velho. E morri, velho. Olha, mano. Saiu com a árvore. Valeu. Eu tenho um garrafo ali, mano. Três capas deitão. Eu tenho um garrafo ali. Tem um caindo direção ao galpão. Tem um caindo à tua esquerda, velho. Mais lá, traz o galpão. Aquele carro lá não aberto. O que é isso aí, né? A gente vai pegar o... Eu gosto. Dá uma olhadinha pra direita aqui. Será que ele tem que estar... Não, não. Eu vou só te salvar lá, só. Vou pegar o carro. Não, eu vou te salvar, só. O Brasileiro, ele tá marcado, meu pai. Ah, o Henrique tá... Tá vítima, meu irmão. Eu achei que ele tava bom, tá? Esse não, pode. Chegou, Atatá. Tudo bem, querida? Tá vivo, eu tô na pena. Pô, Tô, Domingos. E aí, o cara tá de grosso da X, lá. Vou pegar as palavrinhas. Eu também, mano. Grosso da X no chão aí, ó. Olha o cara lá, indo pra loja. Não, já peguei o do cara aqui. Nossa, esse cara tá com coleta. Tem cara aqui embaixo também. Tô vendo. Mata os de cima primeiro, depois a gente mata os de baixo. O cara tá safado, mano. O cara tá na embração pra vocês aí. Tem um cara comigo aqui? Tem lá pra ela, mano. Vamos ajudar o Henrique aí. Deitei no carro. Deitou da moto? Deitei, deitei. Falei errado. Esturou uma moto. Vamos pegar esse cara do Gilberto aqui, mano. E porra, eu já, mano. O Gilberto tá lá. Obrigada, Gilberto. Tata deixou o likezão. Nalfre, VG, Maria, Clara, Eduardo, Jackson. Obrigada, tropa, pela força. Tá bom, amor. 148 likes, queridos. Se você não pode escrever, pô. Tem que escrever. Pô, o gás é uma corridinha, tá ligado? Aí, diga, desigual pra tudo aqui, mano. Ó, o cara lá na antena, lá. Dois, dois. Do outro lado lá. Esse aqui. Cara, não cai, meu irmão. Os caras não caem, meu irmão. Ela tem um conteúdo. Deitei um na cara dele. Ela tem um conteúdo. Tem um cara lá de madeira, lá, ó. Aí, tem um cara comigo, tem um cara comigo, um cara comigo. Deitei, deitei, deitei. Olha lá, olha aqui, mano. Olha só um casalho lá, tô vendo o zé. Ó, tem mais lá em cima, bu. Chegou um squadão, mano. Vamos aí, que eu tô relando aqui. Squadizão. Tem dois lá, tá? Ó lá, chegando mais. Mano, fala pra você que eu tô sem bala. Vamos ter que pegar safe, mano. Eita, não tem mais cara aqui, ó. Tá, tá ligado. E fala aí, tu sem bala, hein? Eu tava sem bala. Não, mas eu vou pegar do menino aqui. Vamos ter que pegar safe, mano. O cara vai marcar isso lá em cima, lá, ó. Vamos lá lá. Vamos lá. Antena, Tainara. Tem lá na direita antena. É Tainara. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Acho que já foi, já. Mas sai, pô. Sai, tá bom. Tia. A tia também serve. Taibu. Taibu. Ah, no Discord é escrito Tainara mesmo. Então o problema, ô Domingos, é que o chat fica tóxico, parceiro. Aí você não tava parando, acabei dando o famoso nos dois. Tá, aí quer dizer que esse negócio aí é a corrida, pô. Tá lá. E vai ser não, disso aí? Vai ser. Vai ser não, não sou, mas. É o carro aí. É o carro aí. Não é no privado aí não, mano. É o carro aí, mano. É o carro. o joguinho de criança é de criança não exagera não tem que ser tem que ser a planta é a planta caliura né Deitei aí Caraca, nem sabia que tinha que sair aqui Vou falar com vocês aí, senão vai dar ruim Tá embaixo ou em cima? Entrou um aí dentro Mano, as costas, velho Fala aí Tem cara com o Vradox ali Vou falar com o Vradox aqui Vai que eu vou com o Barão Que beijo aí, Vradox Chegando com vocês aí, se viu o caso, se viu o caso aí Ai meu, deve estar se curando Eu queria ser assim Não, mas já acabou Ele ia levantar, mano, ele tava até aquela linha pro lado do futuro lá Tava, do futuro Tomei Tá na casa de madeira Ah, casarão Vou salvar o seu Tomei de Rafael Ó, tem uma família aqui atrás do muro aqui, ó Três carinhas na casa de madeira Tomei de algum lugar, não sei da... Ah, tá com medo de um rio Tomei de um rio Gente idoso No peito Nossa senhora, capulho Mano, acho que eu passei aquele negócio, me deu uma alígia do caramba na minha cara, mano O que? Tomei de um rio Três carinhas aqui, a gente casarão Ai, acabou minha bola, que horror Não pode dar bola, Domingos Tá dando bola é pior Era o buê, vai sair, vai sair, Tatiana Aí como é que funciona esse joguinho, ô Mas a inscrição é até lógico Essas coisas também não podem ficar falando, Domingos Tem que tomar cuidado Obrigada aí, viu, Maria Você também é linda, minha princesa Você já é bem-vinda, viu? Tu tá com o cego de parceira Não, não Você tá fazendo isso, mano Detetores? Guri na casa Tem granada? Tem um set de granada, mano Fazer uma chuva de granada ali em cima, ali Que esse cara não vai entender nada, mano Detetores dele, então, mano Ah, tomei do muro O último tá no muro O último tá na direção É, tá no muro Cadê o último? É, ótimo E essa carga extra? Azarra dada Azarra dada Tá vendo o chat da vaivenda? Me manda o Discord lá no Zap lá Fazer um favor Mas ele faz tempo, hein? Consegue mandar? Ele faz tempo? Yes Vou aqui sair rapidinho Aqui só Tá bem, a milongança Nossa Tudo bom, Alves? Como é que você tá, querido? Mano, a patória não dá nem pra ver a foto direito, mano Hum? A patória não dá nem pra ver a foto direito Para, para, para De pronto Obrigada, Alves Por estar seguindo Seja bem-vindo O único que tivesse papagem Que eu tinha pegado Agora ele também É, pior Pior que tava quase Pior que tava quase Pegava, pegava Com certeza Você pegava Azardado Eu tava com quase 15 caras de seguidores E um engajamento bom Não, mas agora Esse engajamento tá voltando Pegava, tá voltando Ainda não é só A semana Pô, tem muita gente Pergando a página É amanhã Tem um já Pela parte do patrocínio Dia segunda Segunda e terça Quarta Sexta-feira Sai meu IG 7x? Opa É 7x que se fala? Por enquanto não, Paulo Que a gente tá com o squad fechado Meu querido Ah, boi Você viu coisa ali De se ver Minha tatazinha Cadê? Cadê a A brandinha Como que ela tá? Tem notícia dela Ela não apareceu hoje Obrigada Gerdian Deixou o likezão Um salve aí Paraguinho Da do Domingos Tropa da 7x Coisa boa Olha lá o joguinho Conta o teu nome Do joguinho Vai lá Tipo umas batatas Correndo O joguinho Obrigada 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 Meu parceiro Tamo junto Seja bem-vindo aí Para a live Obrigada Domingos Pelo like 155 likes Galera Vamos que vamos Bora subir esses likezão Que ainda tem mais uma hora De live Eu confio Chega em 200 Neto Boa Dar cargo pro Carpo dele Tava na cal de baixo Lá Diz pra ele entrar na cal Pra poder dar cargo Sua batalha? É, tem que entrar de uma das cal Eu tô aqui, mano É onde é? Ele já tá na cal De... Tá personalizado Botei lá Já vi cargo Já Tava no lugar errado Mas tá bruxo Ela tá no lugar errado Tá jogando com ela agora Ela deve tá aí Ah, então tá certo Obrigada, Jardinha Obrigada, querida Obrigado, Claudio O Kennedy Também deixou o like Vamos que vamos Tá perto de 160 Aí confio nos 200 likes hoje Sei que graças a Deus Meu parceiro tá voltando aí, gente É, o pessoal Contando pra esse canal Igual o Claudio Glória a Deus Ah, foi Eles recuaram Eles recuaram Eles recuaram Galpão Oi Rapaz, e o Campo do Alok? Tô esperando sair Sai o negócio ainda O que, mano? O Campo do Alok Ah, o Campo do Alok Falei, aquele Campo tava mais de um mês Acho que ele Ele vai fazer o Campo Pra ele ganhar Ganhar audiência Pra ele conseguir pegar Tentando pegar Top 1 DJ do mundo Entendeu? Sim, sim Tô obrigado Aquela Sai a votação Voltou, Rafa Coisa boa Obrigada, Flávio Deixa o like Melhorou suas dores Tentando pegar Ele também tava aí Pra fora Fazendo o show Quando ele faz Ele fica presente Eu acompanho ele direto Ele tava fazendo o show Pra fora Ainda tá Na verdade Eu tô com o time fixo agora Eu te ganhei tinha 7 na line Agora eu tenho só 4 Pelo menos entrosa mais rápido Entrosa, meu Deus? Preciso entrosar não Não, não Digo assim É tudo no da bala, meu Deus Ah, pô gente, pô gente, pô gente Pô gente Desce, desce, desce Desce, desce Não tem negócio lá Não, aí vai dar atenção não Tá no meio Tá assim Desce o nome Desceu Não foi de boa Geladeira, geladeira Deitei Tá em cima do negócio Tá naquela parte de todo mundo Não, em cima não É no meio No embaixo Do lado Esse esquerdo direito Pra cima e pra baixo Aí eu atachei Foi mal Tava tentando aqui Você sabe o nome Você não pode Menina o outro Não pode tirar em mim, mano Papapapapá Errei o rojo Errei o rojo Você tá mutado? Acho que viagem, velho Você deixou mutado, velho Você não pode? Mal, tô no Discord, hein, pô Não, mas você tinha Eu mutado no Discord Mas só Tá mutado aí Você tá mutado Não, deixa eu pegar um gelo Pô, caí andando Só os proprêm Fazer Não, pô Você tá mutado, Discord Tá mesmo Tem que pegar a calma Tá mutado Tô olhando aqui Eu também tô vendo A calma dele tá mutado E agora tá me ouvindo? Não, precisa continuar mutado A gente não quer desmutar, não Agora foi Caraca Agora foi Pai do céu Que surto Bodão, tá vando aqui Caraca Peraí, peraí Fala baixinho Fala baixinho Falei baixinho Peraí 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 Aí tá no senha A voz do menino Jesus Tá no senha Você também tava no alto pra mim Eu abaixei também Meu pai Os ouvidos agradecem Onde ele caiu? Caraca Eu vou colocar o ovo Onde você caiu? Eu vou colocar o ovo Não sei como é que você joga sem o ovo Você sabe como é que você joga assim? Ué, onde o Marcelo morreu Tô tomando capa direto De plasma De M4A1 Não sei De onde você joga sem o ovo Você tira ele É verdade E aí que não é que você tirar o Alka E tomar 30% mais de dor na cabeça É isso que não pode, Tim Depende Depende Essa cocada aí, né? Não, depende de o quê? Nada não É dura, mas é doce Mas me diz Me diz do que depende Mano, ó O personagem de espalhão Que isso, como é italiana É isso que não pode Não pode Namorar na Itália Obrigada, Joseli O Joel Deixa o seu like É, a minha filha que fala Isso, você acredita, mano? Eita A minha filha pequena Aguarda Ela fala assim mesmo Eita, olha as estrelinhas Diz uma estrelinha Tô no juuuuto, Flávio De vez em quando Eu vou falar como eu sou Aí eu falo Aguardado É o quê? Tô com a boa madrugada Papapá Passou a capa de qualidade Tamo junto Vai lá, vai lá Obrigada pela presença Pela força aí na live Viu, querido? Tamo junto Boa descanso Valeu Pra as palavras, parceira Obrigada Boa A música da Band Aqui é ineditável Quem avisa o amigo é, né? Diga, diga não a textura Cara, se ele fosse bom Se vendia, irmão Felizmente Ó o Calvino De tuc-tuc, meu amigo Esse é corajoso, viu? Não, esse aqui falou Eu não tô fazendo nada Vou ir me matar Isso mesmo Assuntos sérios Tá parado Você é nova Sabe me dizer se textura dá boa? Sem moedinha, o Bradox Pra gente comprar uma caçada, irmão Textura dá boa Tô com três milões Tô com três milões Compa Obrigada Bastia Deixa o like Tamo junto Boa tropinha 161 likes Ui Diga, Tatá Você olha pra se encher A de avisar, né Tatá Fala aí Tem que ir pra não chorar Na live Desgrudar aqui Quando tu é grudando a cadeira Já aparece de gente pedindo conta Dizem que perdeu conta Ah, isso aí é o dia todo Sei Dou a conta Aí já fala Quer de água, de luz, de internet, pessoal Que a conta que você quer Internet é bem só Pois é Puxa, cadê esses caras, mano? Na esquerda Já vi, já vi, já vi É porque esse nosso marca muito Tá errado, cara Tá certo Pra ele marcar certinho Marcar certinho Dá bom Acho que ele morreu pra dança Eu vou também morrer, mano Aquilo ali era forno, tá? Rapaz, ficou assim, ó Tô com o Chico até o chão Esse aqui não é grave Meu Chico é rata no chão Quem quiser que mate, né? Quem quiser que mate, né? Pega essa SCA aí, mano Salve, Menor Tudo bem, querido? Como é que você tá? Verdade Tem que rachar o pico com esse meu chat, viu? Obrigada, Menor Pelo like Pelo compartilhamento, meu querido Tamo junto Tudo bom? Vou começar a postar um vídeo por ti Ó, sentido Casa do Gótico Sentido Casa do Gótico Casa L Inimigo à vista Pelo menos Esse negócio é muito chato, cara É o quê? Ele saiu o mais rápido possível de perto dele Não é pior? O Abrobão E aí você mandou de folha Que é Gelbis? Ô Bruno, você não... Você não fechou a tela do Hype não, mano? A testa do Hype do Hype É, aquela telinha lá Onde apoiador reclamando? Um monte de gente aí que sempre foi para esse aí reclamando Mas é a minoria, mano E outra... É não? Tem todo... Tem todo o... A ideia... Daquela tela ali, tá ligado? A tela pequena lá Aí eu tava colocando Só que no final da conta Toda essa ideia Tava prejudicando, tá ligado? E tem já o que... Não, é porque quando você muda Realmente O Facebook Ele dá o tipo... Ele meio que bloqueia a entrega, mano Ele já virou parte de mim nesse jogo E a dungeon já tem uma conexão incrível Rapaz, tá parecendo eu Tá até... Mano, onde eu vou? Essa dungeon aqui me persegue, cara Teve uma vez que eu caí duas vezes para lá Na mesma partida, meu amigo Nossa, eu fiquei tão doida Aí tipo assim... Eu falei, é, o chifre tá aqui mesmo Não tem... Não pode correr, não É o sinal Obrigada, Juliano, por estar seguindo Seja muito bem-vindo Se eu pego esses... Faço isso Seco sem ar, como assim? Eu tomei costas Que acho que eu vou morrer Caraca, capa de 530 no cara Está forte Fiz uma granada Três, 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 três Têm de dano aí Têm de dano aí Têm de subir aqui não Têm de dano aí Deu ter mais um Têm de raiva, mano Têm de dano aí Têm de dano aí Cara, o meu tá aqui Sabendo aí Têm de dano aí Têm de dano aí Ai, gente, socorro, socorro Mãe, tá bom de puta aí, ó Segiu? Ai, tudo muito certo Eu tô aqui no meu pé Eita Boa, tô querendo fazer um vídeo Isso Falta, moleque Morre Falta, clipe aí, ó Clipe aí, clipe aí, mateuzão Clipe aí Se não posso Deixa eu ficar se revivendo Deixa eu ficar se revivendo Eu e a Dani Samos metade da laranja Até quando você vai postar aquele vídeo no réu Aparece lá Aquele formato de recomendação Bate coração As metade Da laranja Mais amante Dois demais E se atrai Sonho lindo É, é mais antigamente Dois dava, né? Estou morrendo De saudade Esse formato Há um tempo atrás Não pode Mas já faz muito tempo Bisou Zezinho, mano Tela normal e também dá bom, tá ligado? Mas Sei lá, mano Acho que é pra algumas páginas, tá ligado? Se eu parar de falar É porque é mimi, tá certo? Eu acho que não é a página Acho que não é a página É a questão de Desculpa Vamos que vamos Trove, esquece Aquele likezão 162 likes Vamos que vamos Mano, eu desço a treta todinha, mano Só fiz duas kills Como assim, mano? Eu também, brother Você vê, mano O próprio, o próprio, o próprio Matheus Matheus, faz um clipe de 240, mano 240 Aí, 35 Acho que dá, mano Aí, o David também Valeu, o David Jelinho, Jelinho, Jelinho Aí, acho que deve dar, rapaziada Eu tenho E se não fizer o clipe agora Tenta fazer um de 240 aí, mano Porque quando um clipe não sai legal Eu não tenho como fazer depois Tá ligado? Que tá tudo atrasado, mano Eu uso o OBS pra fazer lá Bom, vai ter cara aí Direção casa do God Matou Não, tinha matado Rapaz Eram dois, não era só um Ah, por isso que eu tô brilhando Alguém tá de Bieber Ah, trocação de garagem Tem gel Tem gel aqui Aqui embaixo Aqui, ó Não pode sair desse negócio de vocês aí, não Vocês estão fazendo meu celular travar Tem gelo na esquerda Tá dentro da nossa esquerda Ah, tem muito gelo aqui, cara Tem que carregar o pão Ai, passei pro gelo Tirei o 97 Opa Onde é que vai ter aqui? Pô, me diz uma coisa Jogo de W e A80, é bom? É bom Fazer um clipe Um clipe Bora, boa tropinha Chama a Balbal Não, eu tô jogando boy Você nem assiste Pô, eu tô jogando boy Certeza Certeza Casa L Dois, três Fiz o sky na casa L Deitou, deitou Tem um deitado E tem outro lá dentro Tá parado Ah, aqui só Tô tomando tiro na cabeça É, aonde eu morri tinha dois É, casa verde A mira puxou pro cara deitado Uma raiva disso Caraca, mano A Thay A Thay tá dando golas aqui Ai, ai Ai, ai Tô pulado errado Tinha até vai morrer pro gajo Tô pulado errado Ixi Maria Se você não ficar chateado por isso ainda Deu ruim Você não pode ficar chateado por isso Eu entro no jogo E Deus já começa a cantar Tô morrendo de saudade Foi o que eu falei com o Zezinho Rapaziada tudo usa, pegava Eu até ganhei a portadinha Mas, no meu não dá certo O que você tá contando Só pra socorro É, acho que vai do público mesmo GG GG Não, não, pô Eu tenho um trabalho, pô Porque eu tô de férias agora Pra sair hoje, no caso ontem, domingo, né Aí eu vou dar uma machazinha Minha juba de lhã Miau Faz duas, você não faz duas? Eu tô treinando pro Fall Guys lá, mano Senão eu ia fazer duas Você ouviu? Mas Não, eu não vi, mano Valei o livro, vim Mandou aqui no Discord, não foi? Não, mandei no WhatsApp Valei o livro Seja bem-vindo aí, mandou Obrigado, eu disse aí Ó, José Confio naquele like insano em troca Ó, e fala nisso Vai abrir inscrição, mano Pra galera, rapaziada Então quem puder seguir a gente aí Segue a gente aí Tá, tamo quase 80 mil aí, mano Foi 80 mil E os minutos visualizados A chance é grande Os minutos que eu já tenho Os minutos que eu já tenho Falta só bater os edifícios Pra gente conseguir Conseguir tentar ganhar o verificado Pra galera, beleza, rapaziada Então quem puder Segue a gente aí Não custa nada Vai conseguir, mano Se Deus quiser Deus quiser não Deus quer, né Vai dar bom Vai dar bom Acho que Tudo a gente consegue, mano É só a escolha troca É Ó, o Elo falou que indica, tá ligado? O Elo falou que indica lá, mano Quem tiver o equitamento Falou que indica pra lá É que nem eu falo, mano Deus quer, mano Só que às vezes Só que às vezes depende da gente Falta da gente, né Pois é É, tipo assim Deus quer o nosso bem Então se aquilo ali Vai fazer bem pra nós Ou bom pra Pra quem está ao nosso redor Com certeza ele quer Isso vai depender de nós É, vai depender de Eu não tô fazendo as boas lives Porque, mano Eu tô tentando Eu tô nem dormindo, mano Eu preciso muito daquilo dali pra mim Terminar a minha casa, né, mano Termina a minha casa Termina isso Com aquilo dali Monta o outro PC da TAC Que eu vou ter que comprar Comprar o celular Que meu celular já tá na bosta também É muito dinheiro, mano Eu tô querendo Tipo, em dezembro É meu aniversário Provavelmente vou ganhar um Tô querendo pegar um Que tenha P2 Entrada de fone normal Porque tipo, o C é chato, mano Sua batalha Mas eu acho que a atualidade Não vai mandar mais esses, não Cara, eu acho que Celulares bons e meninos Que vai ensinar, mano Você vai ter que inventar Sei lá, pegar um carregador De indução Eu tô querendo Aquele Moto G100, mano É o mesmo tamanho Da tela do meu Doze de RAM Porém, o mesmo valor Só que em dezembro Aniversário Não é presente Não, mas ele tem Ele tem suporte Para pagar de mim O que? É... Você diz o HML? É, tem suporte para pagar de mim Sim, sim, eu tô ligado Proposta mulher casada Isso que não pode É o que eu falei o nome Acredito que tem Ó, ó Tipo, meu Ó Tava na onde, Zéu? Conte pra mim Ah, por exemplo O meu não tem mais O meu tinha Não tem mais Entendeu? Bom Tipo, acho que foi atualização Deu a cara na direita Ó, tem um dedo Consegui, consegui Como assim, cara Pra? De onde já? Ah, não, irmão Ah, eu vou morrer, mano Não, mano Eu me dei mal um pouco Ah, não sei Eu vou morrer, não Ah, pô É na parede Ah, já era Ai Aí o meu tinha Boa HML Aí do nada Eu formatei, né Aí não pegou mais Eu nem vi que tenha caído o cara ali, mano Ele deve, na próxima atualização Ele deve trazer de volta Tipo, como eu usava a placa de captura, né De boa Aí do nada, mano Não parou de pegar Eu tô usando o espelhamento Mandando mensagens que não podem, Zé Eu quero dos molheiros dessa mulher A gente só não tem dinheiro pra comprar a placa Não sei até comprar vocês Vocês que Você, ô, Bradox Comprar um celular bom igual o deles aí, ó Com um metrozinho Mas o meu é celular gamer, pô Você é o celular mais velho aqui de todos aqui do time Não, não Sim, mas Mas tá trabalhando, não tá? É o mais velho Ela já tá Fica bugando Não, mas eu falo assim Comprar um celular com uma bateria boa, tá ligado? Com desempenho bom, tá ligado? Ah, agora o que a Thay comprou ali Mano, eu compro 5 horas fazendo live sem carregado Ela comprou qual? Com um S20 aqui Só que a versão de 8 de RAM Velho Ó, vou ser sincero O custo e benefício Que é você fazer assim, né, mano Sem precisar se preocupar com cabo Placa de captura, tá ligado? E outra, mano Uma live, a lisinha, pô Sua live aí, a da Thay, é lisinha, pô Tá por causa da internet, mano Sim, lisinha, sem delay, pô Não, claro Tem que ter internet boa, né Ó, ó Por exemplo, meu celular Meu celular é boa, mano Tá adorando a minha casa Deixa eu ver Na verdade, foi eu que mandei Ai, meu Deus e graças a vocês, mano Teve muita gente aí, ó Eu quero te ajudar o Izel O Izel se fica aguentando Teve o Max O Max também mandou bem uns 100 reais aí, ó Teve o John Nossa, teve uma porrada de gente aí, mano Isso é louco Muito gente Muitas A tropa juntou Que ajudou com a estrela Não Mano, o pessoal chegou Até eu desacreditei Tanto que o pessoal Mandava pra cadeira dela, mano De verdade Foi Foi muito Mandava muito, muito Eu vi uma portaria dela Pensei, essa mulher Mora aqui no bairro E aí eu fui só perguntar Só pra confirmar Tá com te dar Pedi ajuda Eu pedi Você dá pelo menos uma 6 horas da manhã Não, não Não tô falando na questão de Até na questão de pedir também Mas eu também não fico pedindo não, mano Eu falei na questão de pacote Ela não fazera que tivesse Um pacoteiro que quiser Pra gente tal Pra ajudar Pra ajudar a gente A comprar cadeira E só o pacoteiro Pra ajudar Consegui tudo aos poucos, tá ligado? Fui devagarinho Fui devagarinho ali, mano Fui ofrenda ali Tá ligado? Fui de família Fui de família Tá ligado como é que é, né, mano? Ou é uma coisa Ou é outra, tá ligado? Não, eu tô no meu barco, tá ligado? A gente comprou a cadeira Aí já Falta umas coisinhas aqui Falta umas coisinhas ali Aí a gente vai embora Mas se não comprar Não compra É, tem que se acordar Pra comprar, mano Não compra nunca Tipo A prioridade é só São primeiras As coisas de casa, mano Criança, tudo, né? Essas coisas aí São tudo segundo plano, né, mano? É, mano O pessoal tem coração O boi na loja aí, mano Mano, o iPhone O meu irmão tava com o iPhone 8 Ano passado O meu irmão tava com o iPhone 8 Ano passado Só que aí pra me trocar Eu ia ter que comprar o adaptador Tá, pra trocar Eu ia ter que comprar o adaptador Que era o João, irmão? É o 8 Plus O pessoal já tá dizendo Que não já não tá tão bom Esse computador Não, pô Ó Tá ligado Se eu não me engano Quem é o nome dela Mas eu mando o nome dela Também Tem umas pessoas aí Que faz, pô Live com 8 Plus Espelhando assim, pô A Leka A Leka A Leka, o Beto Não, a Leka não usa o 8 Plus 2 Não, ela usa o adaptador Ela usa o cabo light Não, tá Como é o nome dela, cara? Eu disse que não E ela disse que sim Ela é a Marquesa Como assim, Léo? Tá ligado a Marquesa? Ela faz espelhando no iPhone, pô É pra você ela morar na rua Só que então ela não morava, não É isso O Beto O Betozeira também, pô Ele joga no 8 Plus E espelhando, pô Só que aqui tem que ter uma placa de vídeo Obrigada, KeroLine Deixa o like E o urem também Seja muito melhor Obrigada por estar seguindo também Querida, tamo junto, hein? 164 likes, tropa Tô usando o próprio... Vamo que vamo Tô usando o próprio... Tenga, vamo que vamo Chimbola Ó a plantinha ali, ó O pessoal tá derrubando ela Mas o processador que eu comprei é bom pra caramba, mano Só eu eu consigo Se eu colocar a live em 720 Antes que você leu antes Eu consigo fazer live E jogar Ah, descobri que ela mora na minha rua Só que lá na outra ponta da rua Nossa Tem mesmo? Isso eu sei O Doug também usa o oito plus Não, pô O Doug usa o oito plus Tá Ah, tá aqui na hora, pai Botou na cara aí Eu não lembro Não, eu não lembro Acho que o o dele é o óbvio É o oito plus Eu acho que é o o É o oito É o oito Esse que é bravo, é o o outro O cara é do outro lado aí Não atira do meio não Calma, Bruno Eita, o Hadouk voando Eita, mexida Eu não tenho um ar na garagem Eita Mano, eu tô certo De rush, cara Eu vou tentar atirar no esquerdo ali, mano Ah, do jadexerra tá um tiro Eu não tenho um dedo da garagem ali Eu tô pegando pela dele Eita, jadexerra Caraca, não tem um armadilho Caraca, não tem um armadilho aqui, mano Você pegou Você pegou E mais gente aqui, ó Tem um armadilho também Junto com o guarda-braco Tem um armadilho aí Mas não tem um armadilho Eu não tô Mais de um, ó Gente do céu Que absurdo Morreu direto Morreu direto Sai daqui, mano Tá bom Tem as dosadas aqui Tá bom Tem que ser Tem que ser Esse bicho não ia morrer hoje A planta roubou o menino aqui Aí ela rouba mesmo Este miner Eu não sei nem de graça mais. Eu gosto, eu gosto dela. Não é mais nem de graça. Pois é, pô. Aí burrou. Dana falou que meu celular tava normal. Coloca a descaptura e tudo. Aí foi só eu formatar, né? Que tava bugando em alguma coisa. Aí, pô, parou de pegar. Eu fiz esse tipo de nada ainda depois de você não. Será que alguém quer pagar aqui? Ah, mas bombou o negócio aqui. Morreu. Essa chevezinha aqui é pra quê? Essa chevezinha. Tem outra mensagem? Meu Deus. Você realiza você. Eu vi uma postagem dela e pensei se essa mulher mora aqui no bar. Aí eu fui perguntar só pra confirmar. Descobri que ela mora. Me errou, só que não. Fui perguntar aí quando perguntei. Ah, nossa, tem outra mesmo. Aí quando perguntei e aí ia voltar a fazer o que eu estava fazendo. Só que ela veio me perguntar se tem... Ah, se tudo der certo... Aí também, Zé. Mas tá ligado que o preço do Android... Cabeixinha de quem tá quieta aí, ó. O preço do iPhone 8 Plus, tá ligado? Mano, que B.O. Cuidado, Zé. Não existe iPhone 8 Plus novo, tá ligado? Novo não. É, eles são semi-novos, tá ligado? Não existe. Esse cara diz, ah, é novo. Lacrado não existe, tá ligado? Mas... Não compensa você investir numa coisa... Não precisa, tá ligado? Como é que uma coisa aqui não seja boa? Não compensa mais. Você tem que sempre buscar a modernidade pra depois você não ficar... Não ficar um pouco pra trás, tá ligado? Não, não pode. O celular da Tainara... O valor certo dele tava 3.700 e algumas coisas, tá ligado? A gente conseguiu pegar uma promoção por 2, 750. Mas aí é o preço do iPhone, pegar um iPhone 12 ali, ó. Você botava mais 600 pontos e já comprava. É que ela queria a Samsung mesmo. Ela tá focada no serviço de Samsung, que ela gosta, né? Eu também não tinha razão dela, não, porque eu acho o iPhone mais estranho. É. Não, não é costume, tá ligado? Eu também só usava Android e Samsung também. Eu acho mais estranho. Eu pensei, ela é compromissada, acabou o assunto, mas aí veio e disse que ela tinha me visto. Eu tô começando a pegar um 12 por causa da minha live e foi pra tirar foto, garoto. Ai, ai. Obrigada, Fábio. Vou compartilhar novamente. Que bom que tá com a gente aí, Fábio. Obrigada, parceiro. Eu vou comprar um 12, tá ligado? Porque eu fui no evento... Oxe, eu tô te cagando, mano. O bom é pra tirar foto, hein? Não, eu fui no evento lá, mano, pra tirar foto. Pô, sei lá, da rapaziada maravilhoso, mano. Virei e tá aqui, ó. Se você pegasse um iPhone, seria bom pra gente sair e tirar foto. O cara chegando aí, costa aí, ó. Tem um cara chegando e me bota aqui nas costas. É ele mesmo. Vou marcar ele. Ela tá de moita aqui, brother. Eu dei capa de 80 anos da moto. O cara em cima, hein? Tem. Eu vi, mano. Já foi todo mundo aqui na... Eu só converso. Eu fazendo comigo e falando com ela. Ei, Fizeu. O homem já desceu, já. Tá lá embaixo. O cara da esquerda aqui descendo também, ó. E aí... E aí... Mas só se eu ganhei mesmo, rapaziada. Só se eu ganhei... Eu vou juntar com o... Nossa. Eu tô contigo, pô. Cadê? São quantos? Milhões. 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 E aí... Nege... Seja bem-vindo. Tudo bom? Ah, não é daqui. Ela tá só passando férias. Ah. Ele tem um. O miga aqui não tem, tá? Socorro. Socorro. Milhões. Ainda tem milhões? Eu tenho uma foto por causa dele. Mano, cara. Eu fui no evento lá, mano. E eu pedi... Assim... Eu não sou uma pessoa que fica reclamando, entendeu? Eu não sou uma pessoa que fica reclamando, rapaziada. Se não é mais o meu reclamando, mano. As coisas. Mas eu fui no evento lá... Cara... Vai ficar aqui até dia 21. Mano, sei lá... O pessoal tá pegando férias agora, né? Ó, vou resumir com vocês. Tudo em... Em outubro. O pessoal vai tirar foto pra mim, entendeu? Eu pedi... Pegando férias cedo. O que será que tá acontecendo, né? Pedi pro TOG, entendeu? Tá, mano. Tinha uma foto cedo de vocês. Pegando férias mais cedo. Ó, o meu não tava nem... O meu nem tava conseguindo tirar foto lá, mano. Entendeu? Então, é... É um pouquinho complicado. Mas, é... É... Pra mim usar no dia a dia é muito até bom. Pelo que entendi, a obra dela não é daqui. É de lá de onde ela mora. O cara deixando ela por aqui. Caraca! Ela viajou sozinha. Mas é o quê? Será que não é família? Não, amor. Vou ficar com a família? Não tem ninguém que usa outros celulares, mano. Só usa o celular e fone, mano. Às vezes a família mora aí. Ela tá morando com o cara. Aí foi tirar a férias e foi ficar um pouco a família. Pode ser? Não tem aqui. É, se eu ganhar não. Se eu ganhar... Se eu ganhar essa competição, eu vou comprar uma férias. É porque é outro... Mas se fica chato, fica, né? Tipo... A gente tem a casa... Mas acontece. Mas a gente não pega um tempo pra mim, mano. A gente precisa... Igual a criança do médico, tá ligado? Até porque a maioria tá pegando tudo em outubro. A gente precisa... Que loucura. Normalmente é em novembro, dezembro. Pega a garagem ali. Vamo, vamo. Desce daí na tua frente. Sai daí, cara. Tem que ser horrível com essa coisa que tá aí. Puxa, vou ligar na minha própria live. Vou chamar o fogo de fogo. Tá me lembrando fazer um vídeo que fez, cara? Tô me embagassando a maioria que fez. Oh, guys. Qual foi, irmão? É, mano. É que aqui... Aqui, gente. É assim. Se... Ai... Ixi, mano. O cara se matou na mina, ou... Pra mim não me dar kill, cara. Se eu não tivesse que construir, mexer, reformar a casa... Tanto que quando a gente veio fazendo... Comprar as coisas que tava precisando... Cara, eu já tinha tudo, mano. Já tinha tudo, cara. Tinha tudo, tudo, tudo. O problema é que tem muita coisa. Mulher, filho, conta pra pagar. Casa pra construir, tá ligado? E ó... Coisas pra manter o PC, né? Trocar quando é problema. Não, eu comprei o PC fora. Eu comprei o PC à vista, tá ligado? Mas eu juntei, mano. Fiquei um ano esperando pra comprar, tá ligado? Um ano esperando pra comprar. Não tem lojinha aqui, até ali. Já tá indo como salvar. Rapaz. Ô, tia! Salva nós aí! Salvado e com sucesso. Vai lá, 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 vai lá. Meu celular tá mal ruim, tá travando a tela, tá ligado? Tá, tem hora assim... Tem hora que ele tá de boa, mas tem dia que ele não quer funcionar direito com o menino. Tem dia que ele tá de muito boa comigo, não, tá ligado? E é? Jesus! Tem dia que ele... Tem dia que ele fala assim, ah, mano, ó. Cês se viram aí, tá ligado? Tô nem aí pra você aí, Micael. Olha aqui, ele tá ligado. Eita, a gente se enfiou numa enrascada, hein, brother? Eita. Eita. Vou botar uma pistola mesmo? Ai, vou morrer! Não vai não, meu parceiro, confia, meu parceiro. Tá parado, hein, Zé? Tô, peraí. Morreu. Iiii, amei o que fez. Virei, virei, Antony, um gatinho. Do nada. Do nada, hein, Zé? Do nada, hein, Zé? Obrigada, Eric, Gilson, Carlos. Dá show like. Obrigada por ela falar. Obrigada. Aí, eu sempre fui um pouco pra comprar, porque é muito caro. Pois não, senhor Zaraki. Mas você não pode pegar o lado pra lá? Não, não. Meu bebezão. Boa noite, Eric. Tudo bem? Na Europa lá, tá dizendo, eles já... Eles baniram os iPhone de vir com carregador diferente. Agora, o carregador do iPhone que foi vendido na Europa, eles tem que vir tipo C. Tipo C. Como vai, né? Boas vezes vai. Boas vezes vai. Mas isso aí já deve economizar bastante, mano. Isso aí já deve economizar bastante nessa questão aí. E aí, eu acho que o carregador vai ser mais barato. Pode ser até... Obrigada, Eric. Tamo junto, viu, meu querido? Não sei se pode falar. Me tirou uma dúvida. Tu só tem a parceria mesmo? Não sei se pode falar em live. Não, você não pode falar nada disso em live. Nem você pode falar nem do seu. Se você falar alguma coisa do seu começo, tem. E é? Porque eu não sou de botar pra cima. Não, mas acho que... A mulher é objetiva. Botou pra cima mesmo. Gostou. Eu gosto disso. É de nada, hein? É de nada. É de nada que você... Ai, ai, vida triste, né, Izel? Um parceiro do céu. Entendi. Em live você não pode falar nada e evita falar qualquer tipo de coisa. E foi, meu filho. Vem cá. Essas coisas. Mas compensa, né? Tem vários eventos da ótima, né? Tem vários eventos, igual esse agora. Joaquim, Antony? Por quê? Você não gosta do seu primeiro nome, não? O iPhone... Ó, o iPhone é 5 mil e não veio o carregador. Obrigada, Marcos, por estar seguindo. Seja muito bem-vindo. Não, mas no BR aqui agora é obrigado vender com o carregador, tá ligado? No BR aqui teve... Foi não ver carregador? Não, agora é obrigado. Foi multado esses tempos aqui. Eu vi, acho que semana passada. Porque não via carregador? Não via carregador. Você tinha que comprar a parte. Que horror. Aí foi multado e agora eles tem que dar o carregador pra você, tá ligado? Na caixinha tem que vir carregador. Eu não sabia que tinha virado tipo ser na Europa, vou ver se quiser sobre isso. É muito estranho. O iPhone não estou sabendo disso. Foi um tempo desses, é. Não tem nem duas semanas, eu acho. Será que no Brasil vai ser assim também? Não, tem mais. Não, tem mais. Tem mais tempo, tem mais de uma semana. Sua batalha? Seu estilo. Não pode mais ser separado. Entendi, entendi. Como é que seja aquele cabuá, né? Isso foi multado em alguns milhões, tá ligado? Minhões, milhões, milhões. Isso foi multado em alguns milhões, pode ter aí. Que isso, Eric? O que foi, bebê? Não, até não era você pra quem sabe essa chave. Ah, eu acho que é pra abrir só um negócio do... Pra ganhar aquela dada de três dias, tá ligado? Não, não. É aquele bem das bruxas. É coceira? A pessoa troca. Tá que tá calente, né? Seu senhorzinho Vergonha. Tá carente. Oi, Odilon. Boa noite, tudo bem? Troca algumas coisinhas bobas, né? É, mas... O nome que a gente vê primeiro é... É um outro ali, o... Joaquim. As coisas devem se ajeitar, né? Se a gente ficar... Não vai cair, mano. Eu cair hoje que a brava hoje na solo, na ranqueada. Não vai cair com ninguém. Aí... Eu consegui cair vira e volta contra o Doug e o Jack. Eu já caí contra o Jack e... Semana passada... Ela matou dois caras lá em pack. Aí morreu pra um tal de King. Não sei o quê. Aí eu matei o cara no final. Eu dei o bui e matei o cara no final. Esse King. Não... Não vai dar a vida lá? Já lutaram? Não sei, mano. É que quem não sei o nome do cara. Semana passada eu cair com o Doug. Ah, foi a partida passada que você morreu com a pôdula? Ah... Aí tava em pack. Ah, você tem que ver o caso do Doug e da brava lá. O... O Lavato caiu com a... Com o Doug. Com o Doug e o Doug foi e matou ele. Aí ele... Aí ele caiu com a brava. Aí ele foi e matou a brava. E os dois, os dois? Um caiu contra o outro? Um de cada vez. Que da hora. Eu... Eu... Eu caio contra o Doug e será... Acho que foi sexta-feira aí, matei ele. Eu não caio contra ninguém, mano. Não é, brother. Aí eu... Eu doi de papo pra pegar ela no meio da partida, não. Eu pensei... Não, ela joga bem. Ela é boa. Tá ligado? Calma, Derek. Ela joga bem, mano. Então... Eu sou de São Paulo. Nossa, meu pneu ficou bem no meu pé, cara. Mas aí ela não chegou não no final, não. O carinha que matou ela, eu matei ele no final. Deu buia no final. Eu cheguei... Eu cheguei a cair contra eles aqui. Eu cheguei a cair contra eles aqui uma vez. Porém... Ele veio... Não. Porque tá ligado que ela joga bem pra mim, né, mano? Quer ver de... De... De bate, né, mano? Ela amassa, velho. Vou colar contigo aí. Onde é que tá? Onde é que tá? Eu caí... Ah, tô voltando aí, pai. Ah, já vai bem. Tem uma motinha aqui, tem uma motinha aqui. Tô chegando aí, já. Eu caí uma vez contra o Jax, porém tomei costa. Fiquei com muita raiva. Jax, vira em cima? Isso. Cadê vocês? É... É... Tá na verdade. Já... Vai, vai. Sim, vai. Vai acima de mim. Beleza. Vai sim. Nome do patch? Qual patch? Tá embaixo. Tomei granada. Abaixo tudo, chega agora ali. Liga aqui, ó. Atrás da... Parada aí. eu vou botar do cadu na minha cabeça aqui do bota bruno escondido aqui na porta mano eu não quero ver vermelho bruninho eu fui lá eu fui lá aqui o velho ainda na hora que tu me ajudou é dozona mano o cara entrou bem no meio da minha mira eu dei na cabeça sem querer mano tem que ver o que aconteceu acabei de ler esse que não tem o meu cadê o meu quebraque é o braque é a docinha acabei de ler docinha por que é um mito teve uma vez que eu caí com os menores da lua grande eu não esqueça essa honra aí de cair com o breque um breque teve uma vez que eu caí com os menores da lua grande também um tal de é o yuri e é o caio quebrei os dois depois eu morri quebrei os dois depois eu morri não é o iphone ah sim não é não é não não foi na mesma parou ela parou eu também eu 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 perdi isso isso mesmo agora tipo assim cara não aceita perder muitos não aceita perder vai começar a falar que já está jogando com ele aqui ó joaquim já tá na coisa que a gente tá ocupando conta e não está nas nossas contas ele é o barão eu sou um lugar que eu saímos com uma droga e tal aí a gente vai fazer trocadinho e tal e aí ele morreu lá tá não sei o que que meus seguidores foi lá pega o de Porto Alegre né meu amigo eu vi eu vi vai ser uma regra da região serve para todos os dispositivos os notebooks ou seja qualquer tipo de carregamento dispositivo é que do jeito que ele falou é como se tivesse obrigado a Apple mudar mas o que eu vi assim o que eu vi falou que era em relação somente a Apple ou não aos dispositivos a não ser que tenha sido algo que o pessoal falou é efeito dele né e falou de um jeito que acabou de matar ele mano que coceira do meu pé quem aí 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 ele não tiraram o mt também não foi do negócio Não sei. Não sei. Não, mas não sei. Não, não. Tô falando agora, no X-Train. Ah, no X-Train? No X-Train não tava dando todo mundo. Eles falam isso aí também no X-Train, dizendo que eu tava ter não. Mano, jogando com meus irmãos. Eu jogando para treinar. Eu não falei nada, tá? Os caras, às vezes, levam muito a sério. Ó, tá chegando o cara no G, eu vou mostrar aí, ó... Lá na frente, você viu? Tem cara aqui, mas ele usou bode. Os caras estavam muito a sério esse jogo, mano. É, foi demais. Eu vou jogar o X-Train não tá treinado, só brincar. Os caras, acho que ele ia ter lá, que valeu. O cara não morre, não. Toma 3, 4, fica de boboa. Tinha que sacasse ela, cara. Tá fechado aqui. Os caras... Os caras... Os caras... Esse dia aqui, não sei o que não, mano. Mano, os caras estavam esperando aqui. Ah, não. Os caras estavam esperando ali na porta. Como assim, Cruz? O que aconteceu? Perdiu a conta? Eles vão padronizar. Então... Deixa aí, deixa aí na cara. Pelo jeito que o modelo dos maus dispositivos estava vindo, eu já imaginava isso, sabia? Tá um tiro aqui, ó. Tá um tiro comigo aqui, ó. Tá trancado, tá trancado ali. Tô rilando, tô rilando, pai. Tinha ali comigo aqui, ó. Aqui comigo, tá no meu pé. Mano, não entendo. Ó, tá no meu luxo. Tá bom, tá na boboa. Boa, boa, boa. Caralho. Caralho, dá não, mano. Esse é a boboa aí, mano. Sem coro. Valeu. Mas não, ó. Minha boboa não acerta nada. Mas não, tomar três tiros de boboa e me dá só dois e já deita. Não entendo. Tem colete já, meu irmão. O celular tá tudo vindo assim agora, então eu imaginava que isso poderia acontecer, sabe? Agora, os aparelhos vão vir tudo assim. Porque se mudar um e não mudar os outros, vai só atrapalhar. Eu não acusei isso, minha vida. Ixi, o cuspiro é que eu não posso fazer nada, meu parceiro. Tem que trocar de boboa pra cá dele pra ver se preste. É, minha. Eu tenho que ver se é boa, menino. Tem que me entarrar dando em mim. Não gosta de talhar como se faz costas. Então, Matheus... Felizmente, banho é permanente. Eu não sei que tô lavada aqui, ó. Eu não sei que cê ia ser de suspensão. Apenas que a gente é foda. O Junzinho me matou uma vez aqui na live aqui, ó. Nossa, eu dei muita risada com o Junzinho. Eu quero que a gente vai agarrar junto, cuidado. Felizmente, missão externa. Morri. Não, pera aí. Se eu morrer, eu... Não, pera aí que eu vou te ajudar. Taca gelo, taca gelo, taca gelo. Só tinha um gelo, mano. Eu queria economizar esse gelo, velho. Cara, como é que foi eu escapar aí, hein? Aí, tá. Tá roubado mesmo. O cara já tinha descido, tá ligado? Foi ele mesmo. Nesse momento mesmo. Na verdade, ele tem que salvar lá embaixo. Caramba. Não tinha sangue aqui, não. Tinha pelo menos mais doido. É, pô. Tem cara vindo mais costas ainda. Não sei. Não adiantar o cara pegar mais costas ainda. Solta a conta aí. Infelizmente, depois do Bojera. O cara tava vindo lá no sentido... Foi ligar o... Eu morri pra Jujuba e morri pro João, tá ligado? Tô com uma ideia. Depois do Bojera, jogou Jujuba. Não entendi que você tinha perguntado. Aí, eles morreram pra gente. Eles passaram aqui, trocou a ideia. Aí, sempre assim. É ruim. Vai dizer que é ruim morrer pro João. Ele falou que você não tá jogando com o Bojera. Você tinha perguntado, hein? Não tá no seu dia. Quem ganha? Aí, eu prefiro o iPhone. Mas, em questão de bateria, ele perde. Usaraki. Isso aqui é um jogo. Isso aqui é um trabalho. Querendo não, tá ligado? Mas, em questão de qualidade, ele ganha. Vamos, é só inversão. Particularmente, eu acho. Ah... Às vezes, o pessoal tem que aprender a perder, tá ligado? Não... Não é só ganhar. Ah, ô, Bojera. Tá chegando o cara nas suas costas. Se tu não descer, tu vai levar a costa, tá? É, eu vou ver se precisava vocês rapidamente. Falei a você que tem as caras costas ali, tá? Eu tava atelando ali agora o... Já doitei aqui. Tem mais, tem mais, Bradox. Essa vai ser minha última, viu? Tem cara chegando aí, ó. Tem cara chegando aí. Escutando, esquerda. Entrou na casa. Botei eu na minha direção. Botei eu na minha direção. Só pensa, vai ser minha última partida, viu, galera? Que babal é essa, mano? Que que tá? Parece uma espada. Uma katana. É... Que babal é essa, porque eu nunca vi. É de incubadora. Ele tá de, tá? Não é assim, Bruno. Deitei aqui. Nunca vi essa babal não, irmão. Qual? Essa minha? Publicadora, né? A babal não é que serve assim. Ninguém pode ajudar? Qualidade, mano. Parece uma katana, tá ligado? Não, não. Morri. Então, Cruz. Infelizmente, quando toma banho, já era, parceiro. Não tem como recuperar a conta. Não tem como recuperar a conta. É, isso. Ei, ei. Fazer, não quero dizer nada a você aí? Não, mano. Vai mal. Ela pegou a minha Zadab, mano. É por isso que eu não pego, tá vendo? Uma babal descalada, descalada, duas babal descalada. Uma 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 babal descalada. Sim, mas a chave cresceu. Olha o quarto. O negócio é só tá fazendo chave com preço de iPhone. Aí não dá. Você tem que fazer nesse pegamento? Você tem que baixar. Não, é que ele ganhou hype, Zé. É igual quando você abre uma loja. Seu vizinho vende mais caro, você vai vender mais barato. Quando sua loja ganhar hype, você vai aumentar. Infelizmente, é assim. Ainda mais a Xiaomi que começou a ganhar... Isso, mostra a sensação. É, começaram a falar bem da chave. Mostra a sensação aí. Ao ressuscitamento, moço. Muitos, 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 muitos. Olha, é um squad, mano? Squad do gás. Oi, Joaquim, diga. Que é eu? Não, o pessoal que dá live pro personagem é esse. Agora eu vou parar. Tá bom. Eu tenho que acordar cedo ainda. Falando nisso, eu tirei... Vai contar a pessoa que tá aqui. Tá tarde pra escola. Ah, pode parar. Tá cansado, já vou. Tem que levar a andar pra escola amanhã. Eu vou continuar procurando essa conta aqui. Eu vou continuar procurando essa conta aqui. Valô, gente. Tropinha. Obrigada aí. Vou ir dormir, meus queridos. Ah, eu tô falando pra ele porque ele falou que... Ah, sim. É que você falou mana. Então, Cruz, infelizmente, eu acho que você vai ter que arrumar outra conta. Mas assim, eu, particularmente, o certo que eu acho é você fazer outra conta. Esse negócio de comprar a conta é meio complicado. Porque você vai comprar a conta de alguém que você não conhece, cara. É muito... Você vai vir daqui a pouco aí? É um risco enorme de você perder dinheiro, de você... É melhor botar aqui. É. Não é, meu irmão. Não conseguir ter o que você quer. Ah, tá bem. Eu aqui, não. Tô de boa. Eu assistindo aqui, pá, mas assistindo aqui... É o código aí, ô. Meu Deus. Até dia 21 vou esperar. Resumindo, o Xiaomi não dá nem pra largar na frente da maior empresa do mundo. É verdade. O iPhone é grande. O iPhone é grande. O iPhone é grande. Assim, eu... Pelo pouquinho que eu usei Xiaomi, eu não curti muito, não. Ele é muito... Ele é muito diferente do... Do Samsung e dos outros Androids que eu costumava usar. Oh, meu Deus. Então, assim... Eu, particularmente, entre o iPhone e o Xiaomi, eu preferi o iPhone. Boa noite, Felipe. Tamo junto. Obrigada pela presença. Tá doido de já comprar o Xiaomi e lançar 25 mil. Vou lavar roupa. Eu achei isso que não pode uma hora dessa. Mas é que já é 4 horas da manhã e já tá de dia, praticamente. Tá certo, Joaquim. Sem problema, meu brother. Daqui a pouco eu também vou ter que lavar. Mas a minha eu vou lavar só umas 11 horas só hoje. Vou deitar e descansar um pouquinho. GG, Felipe. Tamo junto. Então, assim, Zara, aqui é questão de gosto, sabe? No caso, você prefere o Xiaomi. Xiaomi. Agora, no meu caso, entre o Xiaomi e o iPhone, eu preferi o iPhone. É questão de gosto. Você usa, você gostou, você curtiu. Falando aí, é bom. Mas não é ruim. É um celular bom. Meu esposo usa aqui. Não tenho o que reclamar. Porém, agora já tá dando chute, né? Porque também já tá na época de trocar também. Todo celular chega uma hora que tem que trocar, né? Não tem jeito. Eu falo isso, mas eu tenho um Xiaomi e um iPhone. Tá, e você, no caso... Ô, Isel. Você tem um Xiaomi e um iPhone, né? Então, você usa os dois. Então, você sabe qual que você prefere. No caso, você prefere o iPhone. Entendeu? Então, é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Obrigada, Felipe e o Jonathan. Deixaram o likezão. Vou mandar vocês lá pro busão. Obrigada pela livezinha de hoje. Vamos lá que eu tenho que levar Natasha amanhã pra escola. Começou a rotina, né? Então, vamos que vamos. Beijos. Obrigada pela presença de vocês. Tenham um ótimo dia. Um ótimo começo de semana. Aí, segundou, né? Porém, não dá pra comparar com o iPhone. É. Então, é questão de gosto. Entendeu? Então, é isso aí, tropinha. Obrigada. Falou. Boa noite pra vocês. No caso, é bom dia, né? Pra muitos é bom dia. Pra mim é boa noite. Obrigada, tropa. É nóis. Tchau, tchau. Falou. Obrigada. Tchau, tchau.